Bom dia a todos. O papo coreográfico desta sexta-feira traz alguém muito especial para a cidade de Uberlândia. Malu Alves é pedagoga especializada em dança infantil, ensinando dança clássica moderna e jazz desde os anos 80. Bailarina premiadíssima no Brasil, é fundadora e diretora do Passo de Arte Estúdio de Dança, escola muito conceituada na cidade. Destacando-se por sua criatividade coreográfica e aprimoramento técnico, a escola vem abrindo portas aos seus bailarinos com bolsas de estudo em diversas cidades do mundo, como por exemplo Nova York, Berlim e Cidade do Porto, em Portugal. Tendo recebido recentemente nos festivais da Europa premiações artísticas na posição de primeira colocada. Bom dia, Malu. Bom dia, Rosana. Seja bem-vinda, Malu. Imagina. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, e de compartilhar um pouquinho da minha trajetória na dança, na cidade, né, de falar um pouquinho aí do que eu fiz, da curiosidade que às vezes as pessoas têm, né, de como tudo aconteceu, de quem ainda não me conhece, né, uma oportunidade para a gente estar trocando. E para nós é um prazer, porque você faz parte da história da dança da nossa cidade, então eu gostaria que você começasse. Bom, meu nome é Maria Luísa Alves, né, tem a Maria Luísa Vidal e o Berlândia, às vezes as pessoas se confundem, e eu sou a Malu Alves, mais conhecida como Tia Malu. Bom, gente, eu hoje tenho 57 anos, eu comecei minha trajetória na dança aos 12 anos, em 1979. Como que a dança chegou na minha vida? Eu fui uma menina de uma família pobre, meu pai se aposentou muito jovem, com um problema cardíaco, ele nem veio morrer disso, ele tinha chagas. Meu pai se aposentou muito jovem, com dois salários, me lembro direitinho. A gente morava ali na Vila Saraiva, antigamente falava-se Vila Saraiva, nossa rua não era nem asfaltada. E de uma família de quatro filhos. Nós viemos para o Berlândia, quando eu tinha cinco anos, nós viemos de Doura do Quara, uma cidadezinha aqui do interior. Meu pai veio para trabalhar nas casas Uberlândia, ele era motorista, mas logo ele se aposentou. Então, foi uma vida muito difícil, onde não cabia lugar para dança, e nem existia dança nos bairros. A dança, nessa época, era para meninas, assim, que estudavam no conservatório, que faziam aula no esquema, era assim, era uma coisa muito eritizada. E, de repente, eu lembro de uma amiga chamada Dânia, ela morava na esquina da minha casa, ela falou assim, Malu, tem uma escola de dança aqui no bairro, uma professora abriu uma escola. Vamos lá? Menina, não sei, né? Nós fomos, fui fazer uma aula de dança. Ela chamava Mariane, ela morava ali no bairro Saraiva, bem perto, a Duque de Caxias, em frente à escola de natação Pingo d'Água, é uma escola bem famosa, e a casa dela era uma ladeira na descida da Duque de Caxias, e como a casa tinha um desnível, tinha dois salões bem grandes abaixo da casa dela, que o pai dela montou duas salas de dança. Ela havia saído do esquema e montou essa escola, essa sala de dança lá. Era ela e ela tinha mais quatro irmãos, e eu acho que para movimentar, o pai e a mãe puseram os irmãos para dançarem com ela. E lá fomos nós, as meninas do bairro, a fazer aula nessa escola que se chamava Arabesque, a escola da Tia Mani. A gente chamava ela da Tia Mani, Mariane Mani. E era tipo uma escola de balé ou tinha outra coisa também? Só escola de balé, não tinha fachada, não tinha nome, nada. A gente entrava pela lateral da casa, descia umas escadinhas e chegava nesses dois cômodos, bem grandes, que tinham se transformado em sala de aula. E o dia que eu pisei nessa sala que eu fiz a aula, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E depois eu fui entender que eu era TDAH, não sabia que eu era TDAH, e eu era meio confusa na vida, muita dificuldade no ambiente escolar, muita dificuldade na minha vida, aquela ansiedade que eu não sabia que era ansiedade, eu não me sentia muito pertencente dos lugares. Quando eu entrei nessa sala de dança, nessa escola, eu falei, nunca mais eu quero sair daqui. Só que aí veio outro problema financeiro. Minha mãe não tinha condições de pagar a escola. Não sobrava dinheiro para isso. No primeiro momento, eu não ganhei bolsa. Eu vendi minha bicicleta, eu sei lá o que eu fui arrumando, a minha mãe fez o meu colante, a minha mãe era costureira, um tecido que nem tinha elasticidade. E eu tinha feito um curso de pintura com a prima minha, e eu comecei a pintar pano de prato, aquela semaninha, segunda, terça, quarta, quinta. Aí a dona da escola me comprava. Aí minhas tias me compravam. Aí eu ia conseguindo pagar a mensalidade. Mas, de repente, eu não tinha dinheiro para pagar o figurino. Aí, de novo, o que eu vou vender? Onde que eu vou arrumar esse dinheiro? Então, os primeiros anos foram assim. Eu tentando sobreviver naquele lugar, com um dinheiro que eu não tinha que ir aparecendo. E como eu gostava muito e tinha muito medo de não poder continuar a dança, eu ia me desdobrando de todas as formas na escola, para ser uma boa aluna, para minha mãe não me tirar do balé, e também para eu poder sobreviver pagando de alguma forma. E eu acho que eu me tornei uma ótima aluna, não uma ótima bailarina, porque sempre fui muito limitada, tecnicamente, importada, não tinha perna muito alta, mas eu fiz que o meu desejo fosse, transcedesse a tudo isso, né? E aí eu me tornei uma ótima aluna, que gostava de participar de tudo, que gostava de ajudar a professora, eu me tornei monitora. Aí eu já não precisava pagar o figurino do final do ano, que a diretora me prestava o figurino, eu dançava e devolvia. Então, foi meu pai, por exemplo, meu pai nunca me viu dançar. Você conseguiu vencer as dificuldades iniciais, né? Deu um jeito? Só quando não tinha transporte, a sorte é que a academia era muito perto da minha casa, então a gente podia fazer isso tudo a pé, sem a mãe levar ou buscar, não tinha carro. As dificuldades vinham quando a gente ia para o teatro dançar. Geralmente era sábado e domingo, a gente... E qual era o teatro que vocês... Primeiramente, a gente dançava ali num palco que tinha, no Frederico Ozanã, na Duque de Caxias, quase de frente ao edifício Chames, porque o teatro, o Rondon Pacheco, ainda era assim, meio difícil de conseguir. Então, a gente dançava nesse lugar, que hoje até é um estacionamento, acho que é uma escola de beat tênis agora. E a gente dançava lá e sempre eram festivais beneficentes. A mãe e os pais dela eram muito católicos e toda a renda era revestida para a igreja ali em São Pedro, sabe, do bairro Saraiva. Então, a gente se apresentava lá, depois que nós fomos para o teatro Rondon Pacheco. E só tinha esses dois lugares na cidade? Ou tinha o grande hotel? Não tinha nada. Você vê, foi em 1979, 1980, né? Tudo muito... Estava muito no início a dança ainda, né? Aí, quando ia para os festivais, como que ia de ônibus, voltava de ônibus sozinha, aquela época assim, que o ônibus parava de correr na cidade muito cedo. Aí eu tinha uma amiga, que o pai dela fazia transporte escolar, ele tinha uma perua. Então, sempre ela me dava carona, eu ia com esse vizinho, mas sempre foi assim, de muita luta. Às vezes, minha mãe falava, você não vai nesse festival, porque termina tarde. Mas eu falava, eu não posso faltar. Você vê, meus pais... Meu pai nunca me viu a dançar. Minha mãe, depois, lá para frente, né? Que ela... a gente já começou assim. E terminava tarde, você voltava como para casa? Você pegava uma carona? Eu pegava uma carona com esse pai dessa aluna, que tinha essa Kombi, ou ficava no ponto de ônibus até resolver passar um ônibus, que era a hora que, depois das nove, das oito da noite, o ônibus passava assim, de um em uma hora, de duas em duas horas, a gente ia ali para a praça da loja americana, esperar o ônibus. Então, assim, foi de muita luta, de muita dificuldade, mas eu falava assim, eu não posso desistir. Aí, essa nossa professora de dança, foi embora de Uberlândia. E, em pleno carnaval, ela foi ser jurada de carnaval, ela se apaixonou... Ela se chamava Mariane, né? Ela se chamava Mariane. Mariane de quê? Você lembra? Nossa, eu não lembro. Mas, espera aí. Eu vou lembrar, porque... Mas a gente chamava ela só de Tia Mani, mas eu tenho o sobrenome dela assim, até o final, vou me lembrar. E ela se apaixonou por um moço aqui de Uberlândia, e ela foi embora, fugida no carnaval, com esse amor da vida dela. Ela foi ser jurada de carnaval, e nesse carnaval ela foi embora, com esse rapaz. Ela mora no interior de São Paulo, até hoje, com ele. Ela foi uma pessoa fantástica na minha vida. Eu tenho, assim, um amor por ela, uma memória afetiva. Eu tenho o cheiro do perfume dela no meu nariz até hoje, porque ela acabava... Eu lembro direitinho, ela estava no Messias Pedreiro, ela saía da escola, ela almoçava, tomava banho, descia pra dar aula pra nós. Então, ela descia, o que é que é de frescor do banho? E ela era muito... Toda perfumada. Toda perfumada. E ela era muito bonita. Ela era uma pessoa, assim, não sei, a gente com aquele amor afetivo, aquele olhar afetivo, eu achava maravilhosa. E eu acho que até hoje ela é uma mulher muito bonita. Então, eu tenho esse cheiro dela, eu tenho essa... Até hoje, assim, na minha memória afetiva. Então, era assim, era um amor que transcendia a sala de aula. Era um amor pela primeira professora, por aquela pessoa que me acolheu, que me deu chances. E ela... A gente não tinha férias em julho. Julho, ela punha a gente pra fazer ginástica local. Nem existia contemporâneo moderno, a gente falava meio de dança moderna. E lá a gente era obrigada a fazer balé, jazz contemporâneo e essa ginástica. Abdominal, flexão, pezinho, correr em volta da sala, fazer ginástica com bastão. Porque se a gente quisesse participar, ter um certo destaque, a gente tinha que estar pronto pra tudo. Naquela época era assim. Vinha, participava, não vinha... Você fica lá atrás, você pega o que der. Então, eu tinha muita sede disso. Eu não tinha talento, mas eu tinha, sim, um desejo. Eu tinha, sim... Eu tinha que estar ali, sabe? Então, eu queria, sim... Eu queria me mostrar. Pra eu me mostrar, eu tinha que estar participando de tudo. Então, eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa e sendo uma ótima aluna. Ai, quem pode fazer isso? Eu posso. Quem quer fazer isso? Eu quero. Quem pode vir na aula, no ensaio, domingo, às sete horas da manhã? Eu queria. E eu era uma adolescente que saía e passeava muito, já namorava, mas eu queria. Então, em primeiro lugar era a dança. Então, aí começou uma trajetória de muito empenho. Aí, a tia Mani foi embora. Como que nós, as meninas do bairro, íamos dançar. Ai, meu Deus do céu. Algumas pararam, a maioria. Algumas abriram uma escola ali no bairro mesmo. E eu fui pra Academia Forma, Academia da Betinha. Se você me perguntar como que eu fui, não sei. Eu me esqueci dessa transição. Você não lembra como que você foi parar lá? Como que eu fui? Será que não foi um convite de algum amigo? Eu paro pra pensar como que foi e eu não me lembro. Não consigo me lembrar. Eu fui pra Betinha, fui pra Regias Academia, que era uma academia muito forte em jazz. E aí, fui pra essas escolas. Naquela época, você já tinha um dinheirinho pra... Ou não? Não, não tinha. Não? Não tinha porque... Como é que foi? Você ganhou uma bolsa? Eu não... Foi. Eu fui ganhando bolsas. Eu acho que as pessoas viram alguma coisa, assim, de interessante. Eu, por exemplo, né? Eu adoro aluno dedicado. Eu prefiro um aluno dedicado do que um aluno talentoso. Eu adoro uma pessoa que chega aqui pra mim e fala assim, Malu, eu amo dançar, mas eu não tenho condições disso, daquilo. E a gente vai ver o que faz. Eu adoro aluno dedicado. Acho que a gente colhe muito bons frutos desses alunos. E aí, eu tinha um grupo de jovens, que era o Léo Clube Força Jovem, que nesse grupo, tinha umas meninas que faziam aula no esquema. E a gente tinha sempre, no meio do ano, o encontro dos Léus do nosso setor aqui, que era o Berlândia, Araxá, Itumbiá, Ituiutaba, Monte Alegre, e que tinha uns concursos, e tinha um concurso de dança. Tinha um concurso de dança. E eu sei que essas meninas, nós nos juntamos e montamos uma coreografia, fizemos o figurino e fomos dançar. Lá na Unimed, no palco da Unimed, ali da César, eu vi. Aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia. E aí, uma pessoa me viu dançar lá. E ela falou assim, Malu, quando você se formar, eu fazia magistério no museu, eu vou te convidar para dar aula de balé na minha escola. Era Casinha Branca, uma escola lá do Santa Maria. Eu estudava com a filha dela. Aí, quando eu fiz 17 anos, eu fui dar aula de balé nessa escolinha, nessa escola de ensino regular para o curso infantil. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. E fui para isso. Mas você já estava estudando na forma. Já estava estudando na forma e na Regias Academia. Na Regias. Porque eu fazia jazz lá, fazia balé na forma. E aí, eu fui para essa escola da aula de balé. Lembro da sala que ela construiu para mim. E eu falei assim, então, tá. Eu era uma bailarina, mas eu nunca estudei uma didática, principalmente didática infantil. e fiquei nessa escola por quatro anos, aprendendo com a vida. Aí, de novo, fui para uma apresentação dessa minha escolinha, que eu fiz abertura com essa mesma dança que essa pessoa me viu dançando. Aí, a coordenadora do Colégio Nossa Senhora, a filha dela era minha amiga, ela me viu dançar e ela chegou na irmã Rosária e falou assim, irmã Rosária, que era diretor dançando, eu vi uma menina dançando e eu quero trazer essa menina para o Colégio Nossa Senhora para dar aula de dança aqui. Aí, vim fazer um entre... Aí, me chamaram para fazer umas coreografias do Saltimbancos do Nossa Senhora. Ela me buscava lá na Casinha Branca, eu vinha para cá e comecei. Aí, eu vim coreografar as festas de Minas no colégio, até que a irmã me chamou para trabalhar no Colégio Nossa Senhora em período integral para administrar a dança. Não a dança, ela queria um professor que gerisse toda a parte artística artística da escola. Dia dos Pais, Dia das Mães, festa junina, coração de Nossa Senhora, festa da primavera, nananana. Ela falou, não quero um professor de cação física, nem de artes, eu quero uma professora que cuida do lado artístico da escola. Uma escola de 2 mil alunos, três andares e um porteirão. Eu não dava conta nem... Aí, me despedi da Casinha Branca, continuei nessas escolas de dança e vim para o Nossa Senhora. E aí, minha filha, o bicho pegou. O que eu ia fazer com esse tanto meninos e meninas? Aí, eu tinha que inserir a dança nesse contexto e num contexto que não afastasse os meninos também. Aí, o que eu vim fazer? Eu comecei a ir atrás de... de cursos que me ajudassem a suprir essa necessidade. Aí, eu fui fazer curso na educação física. Aí, tinha... A educação física ia trazer um curso de uma semana, o Comaf. Aí, eu ia fazer curso de recriação, contação de histórias, jogos desportivos, nananana. Dali, eu anotava o que eu ia aproveitar. Aí, o colégio de Nossa Senhora ia trazer uma psicóloga que ia falar de histórias, de como lidar com a educação infantil de tal a tal idade. Eu ia fazer. Fui para a Bahia fazer um curso na área de educação física para crianças. Aí, vinha até uma Xambia Bedran que o SESI trazia, o SESI... Senac, SESI... Senac trazia. Lá ia eu fazer. E fui... A psicologia trazia curso. E fui ler. acumulando conhecimento. Hoje, não existia um livro que ensinasse a gente dar aula para a criança. Não existia. E aí, eu fui. Aí, a escola está, o objetivo, trazia um curso, eu ia fazer. E fui fazer nessa caminhada. Eu prestava muita atenção no que os professores de educação física davam no Nossa Senhora, que, inclusive, hoje é meu marido. ele falou assim que morri a hora que veio lá em cima, copiando o que eles estavam fazendo, anotando, que ele falava assim, né? Será que essa menina vai tomar nosso lugar? E aí, eu... Chegou a época de fazer faculdade. Eu queria muito ter feito educação física, mas eu não passei para educação física. E educação física passou a ser período integral, o que já dificultava eu trabalhar e continuar na dança. Porque eu precisava... Nesse momento, você estava com duas escolas, o Colégio Nossa Senhora e mais a outra. A forma que eu ainda não dava aula, eu fazia aula e a Régia Academia, que eu fazia aula. Ah, sim. Aí, o que que acontece? Eu fui fazer faculdade. Meu sonho era ter feito faculdade de dança, mas só existia faculdade de dança em Campinas ou na Bahia, em Salvador. Eu não tinha condições de sair de Uberlândia, como me manter... E eu quis, para eu continuar na dança, precisava trabalhar para manter a dança. Manter meus figurinos, ter um passe para fazer o transporte. por mais que eu ganhasse bolsa, você precisa de um dinheiro para gerir aquela vida, as viagens, né? As condições. Aí, eu... Eu... No Nossa Senhora, comecei a ganhar bem, melhor. Ter uma carteira registrada, ter um plano de saúde. E fui me dando muito bem no colégio. E aí, fui descobrindo fórmulas de trabalhar lá. Fiquei lá por 32 anos, me aposentei lá, continuei mais um tempo, até que, depois eu me desliguei da escola. Aí, nesse período que eu estava lá, as pessoas foram me vendo, e aí, a Régia, a Régia Academia me convidou para dar aula infantil. Aí, a música, que era uma escola da Marildes Fernandes, ali em frente ao Hotel Presidente, era um espaço do pai dela, uma garagem, que ela fez uns galpões. A Fernanda Bevilacqua me chamou para trabalhar junto com ela. Eu ficaria com a parte mais infantil, ela do juvenil ao adulto. Ficamos por muito tempo ali, fiquei por muito tempo na Régia. Aí, a forma me convidou também para dar aula, também para a dança infantil. Lá, eu cresci muito, porque foi uma época que entrou um professor que veio da França, francesa, Max, Max Teng. Acabava a minha aula, né, que era nove horas da manhã, e depois ele ia dar aula para uma turma mais nova que a minha. Eu me sentava na porta para ficar assistindo a aula, um dia falou assim, entra, vem me ajudar. Comecei uma monitoria lá, e aí eu acho que a gente, aí já a Beth começou a me dar aulas, para eu dar aulas, aí comecei a fazer os papéis de destaque na escola, dançar os padedês, os duos, porque tinha um menino lá, o Ricardo, que hoje dá aula na Alemanha, que ele era mais ou menos do meu tamanho, a gente era muito compatível nos tamanhos, eu comecei a pegar esses papéis, que me tinham um pouquinho mais de representatividade, e fui dançando muito, fui ganhando muitos prêmios, lá eu conheci o Deverson, que hoje é meu cunhado, que foi um dos meus primeiros professores, o Eduardo, o Marcinho. Ah, então quer dizer que o Deverson era seu cunhado lá na escola forma, mas o marido você conheceu no colégio nosso senhor. Eu conheci primeiro o Deverson, para depois ter o meu marido. Foi engraçado. Ah, sim. Uma vez eu fazendo aula lá na forma, eu, me deu uma dor assim, né, parei para respirar, né, e a gente conversando e falou assim, nossa, você podia tanto casar com o meu irmão, eu falei, como assim? Mesmo? Ele falou isso. Eu falei, eu falei, eu falei, eu nunca nem queria casar, queria só dançar, né, eu não tinha nem cara de quem queria dançar, e eu tinha um namorado, assim, eu já namorava há seis anos, e o irmão dele era noivo, né, aí eu falei, nossa, imagina, né, e eu sei que essa conversa ficou no ar, fui na casa do Deverson quando ele foi fazer pós-graduação na Bahia para me despedir, você vê, eu fui na casa do Janderson, ele era noivo e você tinha um namorado, o Deverson querendo que vocês casassem. Você lembra que ele tirou isso, né, aí um dia ele falou, nossa, meu irmão vai dar aula lá no Nossa Senhora, eu lembro que um professor do Nossa Senhora ia sair, né, ele foi, mudou para o Mato Grosso, e o Janderson já formado em educação física, aí ele falou, meu irmão vai dar aula no colégio Nossa Senhora, aí eu lembro que eu fui lá conhecer esse irmão do Deverson, e aí, ele terminou noivado, terminou o namoro, aí nós começamos a namorar e estamos aí, vamos fazendo esse... Mas foi amor à primeira vista? Não sei, eu não sei, eu acho que foi mais da parte dele, eu depois não sei, porque também não me namorava, não tinha muito tempo, eu acho que assim, do meu lado, foi uma relação que foi sendo construída, foi sendo interessante, né, e a gente ser da mesma área, parece que ele também sempre gostou muito disso, que o Janderson chegou a dançar, o Deverson entrou na dança por causa do Janderson, vou te contar uma história interessante, o Janderson fazia educação física, eles eram nadadores, o pessoal da natação, foi todo mundo fazer educação física, e ali na João Pinheiro, na Cipriano, abriu uma escola de, tinha uma escola de ginástica, que uma professora abriu um jazz, falaram que era uma professora linda, e foi esses meninos, tudo da educação física, da natação, fazer jazz por causa da professora bonita, porque a professora era a sensação, não sei se é Cristiane o nome dela, e o Janderson falou, Deverson, vamos fazer aula nessa escola, e lá foi esse tanto de moço assim, fazer aula, Bandito, Janderson, Deverson, como é que chamava a escola, da professora bonita? Isso era Mimita, Balé, Gin, era Gin, era um negócio, Gina Balé, Gina Balé, era uma confecção de, Ah, é, Ah, é, Alcione, parece que era Ginga, Ginga, é, acho que era na Cipriano, ou na Jambia, e esses meninos, foi fazer jazz com essa professora bonita, a hora que passou o interesse pela professora, esses meninos, alguns foram saindo, e o Deverson ficou na dança, o Deverson se interessou, ah, parece que isso aqui é bom, né, os meninos saíram, e o Deverson ficou, aí eu falo, né, o Deverson, o Janderson que levou o Deverson para a dança, então foi meio assim, aí eu conheci o Janderson, e fomos namorando, noivamos, casamos, hoje, esse ano a gente faz 30 anos de casamento, aí lá do Nossa Senhora, eu sempre continuei no Nossa Senhora, mas fui sendo chamada para dar aula nessas escolas, e sempre era chamada para dar aula infantil, e eu fui me especializando e fui amando essa área, e amo até hoje, e fui sendo a Tia Malu da dança infantil, e fui dançando um pouco de tudo, aí a Betinha falava assim, precisa de uma professora de sapateado, não tinha, eu estudava a técnica, hoje dava aula, amanhã, eu pegava uma fita cassete, eu não tinha aparelho, eu ia lá para a casa do Janderson, decorava a aula e dava aula, aí dei a aula de sapateado, uns três anos, até que eu falei, Betinha, já deu, tem que ser alguém agora que vai deslanchar com esses alunos, aí eu dei aula de jazz, aí a Guilmar veio para Uberlândia, aí a Guilmar chegou em Uberlândia, a Betinha falou, gente, tem uma professora que está vindo de Uberlândia, e vai dar uma aula para vocês, eu lembro direitinho da Guilmar chegar na forma, com a filhinha dela chamada Luísa, achei bem interessante, ela nos contou que tinha duas filhas, a Laura e a Luísa, tanto que eu achava lindos esses nomes, hoje a minha filha se chama Luísa, não por causa disso, mas porque eu me chamaria Luísa, eu falava, se eu tivesse outra filha, eu queria que chamasse a Laura, porque eu achava lindo, Laura e Luísa, e eu lembro da Guilmar falar que estava chegando de Belo Horizonte, que ela pedia desculpa, por ter levado a Luísa na aula, ela era bem pequenininha, mas ela tinha levado um tombo e bateu a cabeça, e ela precisava estar em observação, eu me lembro disso, como se fosse ontem, a Guilmar deu aula para nós, foi muito legal, e a Guilmar foi contratada pela Forma, e aí ela dava aula para as turmas avançadas, eu dava aula para as turmas iniciantes, e dia de sexto eu dava aula de preparação física. E você fazia aula com a Guilmar? Eu fazia, fazia com a Guilmar, com o Marcinho, com o Marcio, com a Valéria, de jazz, eu sou de uma geração que a gente tinha sede pelo conhecimento, não interessava se era jazz, ou se era a professora, tinha um professor e ia dar aula de Taixi, Taixi Chuan, eu ia fazer aula de Taixi Chuan, não, de técnica de teatro. Aí ela era amiga do nosso que dava Taixi Chuan, a gente fazia aula de Taixi Chuan. Ela, tudo que ela achava que podia agregar para nós, enquanto bailarinos e artistas, a Fernanda trazia para nós. E não tinha uma pessoa que não falasse, não. Até porque se falasse, não, a gente era tido como preguiçoso, não quer participar, e a gente tinha medo de ficar de fora dos trabalhos da escola, Rosane, que a gente fazia. Então, a Fernanda, ela trouxe muita gente para Uberlândia, então, ela fazia essa ponte. E não precisava ser de fora, minha filha. Ela arrumava um amigo lá no judô, e trazia. Ela levava para fazer aula com a gente. Ou seja, transversalidade de linguagens, ela já tinha essa visão, dessa importância. A Fernanda, ela foi fenomenal, ela era criativa, ela tinha, sabe, aprendi muito com ela. A Marildes, a escola dela, onde era a Fernanda que administrava a escola de dança, a Marildes tinha escola de música, a Fernanda assumiu a escola de dança. Então, na escola da Marildes tinha... Era aquela escola chamada música ou não? Música, com cara. Ah, sim, eu lembro. O espaço era do pai da Marildes. O pai da Marildes tinha muitos... Tem imóveis na cidade. E era um estacionamento... Hoje é um estacionamento. Você lembra o nome da rua? Olegário Maciel. Maciel, perto do Anil. Omino da Boa, Floriano Peixoto, em frente, gente, ali, a lateral do Hotel Presidente. Ah. Não tem os galpões. Aí, ali na frente, fez a secretária. E eu lembro até o nome da secretária, Cláudia Tedesco, que depois se tornou minha amiga. Eu me lembro de ter assistido um espetáculo de dança da Fernanda lá na música. E ela era muito à frente do tempo dela. Ela colocou as bailarinas de todas de Chita, montou dança contemporânea, assim, na hora, acho que era balé, não sei, mas, assim, de uma forma mais contemporânea e de uma forma, assim, valorizando a música brasileira. Ela se juntou ao Deverson. Junto ao Deverson, veio a Fabiana, que também era uma aluna e professora, e era assim que dávamos aula. Eu, para os iniciantes, a Fabiana, para os juvenis, a Fernanda pegava o juvenil avançado, aí veio o Deverson, com aula de moderno, não falava assim contemporâneo ainda, começou como dança moderna, muito, trabalhava-se muito neoclássico, e também a gente não era muito apegada a esses nomes das modalidades. A gente ia fazendo umas coisas assim, a Fernanda tirou a sapatilha, eu lembro que a Fernanda fez um solo, a gente foi dançar... O Mágico, como é que chamava o espetáculo? O Mágico... Ela trouxe para coreografar para ela o Armando Duarte, que era de São Paulo, que depois foi, hoje mora no estado... Na Nova York, não era? Hoje, não. Ele era do Cisne Negro, depois que ele foi para Nova York, mas depois de Nova York, não, ele foi para Iowa, nos Estados Unidos, ele foi dar aula na faculdade lá. Mas depois, já no Ike Dança, ela trouxe para coreografar para nós, ele já estava nos Estados Unidos. Aí a Fernanda trouxe, a Marildes trouxe também o outro menino do Cisne Negro, mas antes disso, a Lizete e a Betinha também foram transgressoras, elas trouxeram Cisne Negro para dançar. Eu lembro que eles dançaram, acho que foi Maria Maria. Eu tenho até os flyers, os folders dos festivais. A Betinha também, de começo, não, já trazia também esses meninos de fora. A Lizete com a Luísa Rieta, trazia os meninos da Argentina. A Lizete e a Betinha juntamente, elas meio, fala-se que não, mas as duas meio assim, que disputavam. Uma fazia, a outra queria fazer. E isso foi muito bom, porque a gente... Visualizava. Gente, elas traziam as pessoas assim, para coreografar. Incríveis. Gente, elas trouxeram balé a estágio. Eu falo elas, porque eu não me lembro se era a Betinha ou se era a Guilmar. Uma trazia o estágio, a outra trazia a gente do grupo, né? Ela trazia o dano uma mais do que a outra, porque até na época, é muito tempo atrás, eu não me lembro, mas eu acho que as duas foram assim, fenomenais. Elas foram assim, literalmente, gente, à frente do tempo, porque a dança acontecia no conservatório, e eu acho, eu não sei como que eles faziam a transição de quem vinha do conservatório, fazia aula no esquema, na forma, era bem elitizado na época, que eu lembro assim, quem fazia balé, era filho de médico, era de quem tem condições mesmo, a gente da classe pobre não fazia. Tanto que essa professora saiu do esquema e abriu a primeira escola de bairro de Uberlândia. Não existia escola sem bairro. Não existia. Era mais no centro. Só. Era esquema, a forma, aí algumas escolas de ginástica foram abrindo de jazz. A Régia também, gente, a Régia no jazz era fenomenal. Talvez eu esteja esquecendo de falar do Estúdio A, que eu a chamava Rosânia, a professora. Tinha algumas coisas bem pontuais já, mas que eu me lembre, gente, não estou querendo distorcer a história, não estou falando da minha memória. Era esquema, de alguma forma. Aí veio a Régia, veio a música, aí começou a desmembrar. A Fernanda, a música fechou, a Fernanda abriu o Aikidanza, que ela foi com um grupinho lá para o bairro Brasil até ela chegar no fundinho. A Guiomar foi para o vórtice, abriu o vórtice. A Fernanda, antes de ir para a música, se não me engano, elas abriram uma escola que eu não me lembro o nome, ali na Rondon, com uma ex-bailarina também da Forma, que hoje ela mora em São Paulo. Depois, aí, eu acho que teve esse encontro da Fernanda com a Marildes. Aí, depois, as escolas de ginástica começaram a investir muito no jazz. Tinha uma escola que se chamava Liberdade, do Fabinho, que é aqui onde foi o Aikidanza, que esse espaço é dele. Depois, ele abriu uma grande escola na Avenida Liberdade. Depois, a Fernanda alugou esse espaço, que aí veio o Aikidanza, que foi, foi assim, também, um divisor de águas em Uberlândia, que aí, realmente, ela, junto com o Defferson, com esses coreógrafos que ela veio trazendo de fora, o Sapateado, nasceu, né, gente, praticamente assim, no Aikidanza. Eu lembro do esquema ter a dança espanhola e ter o Sapateado também. Então, foram sendo minhas memórias. E aí, eu fui dando aula nessas escolas, muito especializado em dança, infantil mesmo, e a dança foi tendo, assim, Rosane, um boom na cidade. Aí veio o jazz de rua, que esses meninos, o jazz, assim, em Santos, estava explodindo. E começou, eu lembro daqui na Praça do Colégio Nossa Senhora, o povo começar a ensaiar ali, o povo começar a ensaiar nas garagens, aí começou a ter essa modalidade no festival de dança do Brasil inteiro. E aí, né, gente, vê o festival, o famoso festival de dança do Triângulo, em Uberlândia. Eu dancei no primeiro festival de dança em Uberlândia, se não me engano, foi na Educação Física, quando a Fernanda, a Betinha, a Lizete, se juntaram para fazer esse festival. O festival deu tão certo, Rosane, que ele vinha paralelo ao festival de Joinville e também estava começando. Olha como que era. As datas eram casadas, acabava o festival de dança de Uberlândia, todo mundo saía daqui, ia para o festival de dança em Joinville. E nessa época, você estava dançando onde? Ou você já tinha na sua escola? Eu dançava na música e eu acho que já na forma também. Mas a primeira coreografia que eu dancei foi da música, foi um solo que a professora chamava, acho que a Rosana, do Estúdio A, que também estava dando umas aulas lá, fez para mim. aí depois dancei conjuntos também que eram da música, depois da forma. Dancei todos os anos até eu me tornar dona da minha escola, diretora, e depois participei nos outros anos seguintes como diretora. Dancei muito. E você vê, o festival de dança era tão famoso que vinha o pessoal da Globo fazer aquelas chamadas para soltar. Você vê no intervalo das novelas das oito do jornal e eles convidavam alguns grupos, a gente ia lá para o Rondon Pacheco dançar nossas coreografias para eles fazerem umas tomadas. Eu dançava, aí já era pela forma, eu dançava um duo muito famoso do Deverson que eu e o Marcinho ganhamos prêmios, horrores de prêmios pelo Brasil que se chamava Adeus. Era um duo lindo e esse pessoal da câmera vinha e ficava em cima da gente, pegando as cenas e depois minha filha saía na Rede Globo, aqui eu não sei se a gente pode ficar falando disso, mas... Pode. E a gente saía assim, tinha essas tomadas nos horários nobres, aí eles faziam o nosso e de Joinville. Para você ver o quanto o festival de dança era famoso. Era muito, era um destaque no Brasil, né? No Brasil. Aqui em Joinville. Rosane, vinha gente da Argentina, do Paraguai, pessoal do Sul, de Caxias do Sul, vinha do Rio de Janeiro, Maria Oleneva, vinha... Tinha o pessoal da Bahia, de Salvador. De Manaus, lembro de gente de Manaus. Era o Brasil inteiro aqui em Uberlândia, Lembra? A rua cheinha de bailarines. Na noite do Palácio do Palácio das Artes, caça, na época da Roseli. gente, o TC Ló, a cidade respirava dança, todo mundo saía com o crachá, aí você tinha desconto nas lojas, no London, no self-service, a cidade, meu cunhado tinha um self-service no Santa Maria, todo mundo esperava pelo festival de dança, do Triângulo, os hotéis, tinha noite dos bailarinos no London. Ali onde a oficina cultural tinha os cursos, os cursos eram lá. Rosane, aí as vagas se esgotavam, a gente ficava na janela, nas portas, assistindo os cursos. Era, tinham, eles montavam um palco lá, todos os palcos livres eram aqui no colégio de Nossa Senhora, na antiga praça da prefeitura, no Cabo Vilela. Você passava, as praças eram pinhadas de gente, aí tinha aquele, o circo que eles montavam as, o tondo nas, nos bais, a gente ia dançar nos bais, a cidade respirava dança. Era uma coisa fenomenal. Então, assim, aí vou te falar da noite do jazz, do jazz de rua. Porque era assim, era a noite do clássico, era a noite do contemporâneo, a gente dançava três, quatro horas da manhã, a gente tava esperando pra dançar. Chegou a noite do fechamento. E era muito frio, lembro. Fio, na época que ainda fazia frio em Uberlândia. Rosane, aí veio a noite do jazz de rua, do jazz de rua, street dance, aí, tinha um tanto de denominação. Esse pessoal de Santos vinha. Aí o jazz de rua de Uberlândia já tava enorme. Eles tiveram que transferir a noite para o Juca Ribeiro. não, não cabia no TC. Eu lembro que eles dançaram uma noite lá, a fila no porteirão, o Janderson, meu marido, lembra, a gente não, o TC trebia na hora que eles dançavam, bateu bem assim no chão, era tão vibrante, aí, o que que aconteceu? No próximo ano, eu acho que eles pensaram se o TC vai cair. Não tá cabendo. Ficaram a noite lá para o Juca Ribeiro, quando o Juca Ribeiro ainda era ativo, sabe? Me lembro se fizeram palco alto, se fizeram palco no chão, eu sei que tem que, sei lá, tamanha a repercussão do street dance no Brasil. Nossa, olha que coisa interessante, né? Não era com oito bailarinos no palco, não era trinta bailarinos, era fã. Trinta bailarinos. Os Intocáveis, o Ballet Jazz, olha, era muita gente, eu não vou lembrar os nomes. Era um, foi um fenômeno na época, foi um fenômeno, eu vou te falar uma coisa, todo mundo amava esse povo, coreografias inusitadas, que o povo trocava de roupa no palco, eles começavam com uma roupa de repente, eles começavam aquela roupa, roupa neon, ia apagava a luz, ia ter esse trem vibrando, aquelas coreografias muito bem ensaiadas. Mas foi assim, Rosane, foi maravilhoso. Aí, sabe-se lá, Cargas d'água, o festival de dança do Triângulo foi perdendo a força, não foi assim, então, nunca foi muito politizada, nunca, não soube, não sei te falar assim com propriedade, porque que realmente foi, o festival foi se perdendo no caminho, Joinville tomou a dimensão que tomou, né, e nós poderíamos, eu só vou te falar, nós poderíamos estar igualzinho, porque Uberlândia, todo mundo sabe, tem um ponto, está num ponto estratégico no Brasil, aquele lugar. um cruzamento de rodovias que liga o Brasil inteiro, né? Mas, Malu, você falou uma coisa muito interessante, você falou dessa importância da dança de rua para Uberlândia, e hoje, o interessante é que os melhores dos nossos coreógrafos, pessoas que estão dando aula na universidade, eles vieram desse treinamento, desse, não treinamento, mas dessa, dessa educação pelo dia de rua, né, dessa movimentação, e essas pessoas conseguiram reelaborar essa linguagem, dando, hoje, um tratamento contemporâneo, muito interessante, Porque, o que aconteceu? As escolas regulares de dança, de balé, de jazz, começaram a enxergar nesses meninos, um potencial, e os meninos do jazz de rua, não falo jazz de rua, street dance, danças urbanas, começaram a enxergar nas escolas de dança uma porta aberta e, tipo assim, bom, eu acho que essa metodologia do balé, do jazz, pode me ajudar também, pode agregar valores, começou a ter uma simbiose, nós, enquanto escolas de dança, conseguimos enxergar um novo nicho de bailarinos, ou você pode vir, e o jazz de rua, os meninos do jazz de rua, da garagem, da pracinha, que vieram dos bairros, que também não tinham condições de pagar uma escola regular de dança, começaram a ter acesso, porque começaram a ser bolsistas, às vezes também trouxeram a sua técnica, não vou dar uma aula de street dance na sua escola, vamos formar uma turma enquanto eu faço aula de balé e jazz, começou a ter uma troca muito interessante e começou a quebrar, não, eu só faço jazz de rua, quem faz jazz de rua, jamais pode fazer uma aula de balé clássico, e isso aconteceu muito na escola da Fernanda, não é que dança? Porque a Fernanda sempre foi muito aberta a isso, é o que você falou, ela foi muito transgressora, ela era, gostava disso, sabe? E começou a ter essa troca muito interessante, então o jazz de rua explodiu junto com o Festival de Dança do Triângulo, Santos, todo mundo que vinha para Santos, de Santos tinha um festival só de street dance, você vê os meninos do, eu acho que era balé jazz de rua do Fernando Narduch, eles viajaram muitos países para representar no Brasil como uma rua, não sei se tinha um patrocínio, um apoio. Rosane, não sei se você teve a oportunidade de ver as coreografias, fantásticas. Foi lindíssima, com cenários lindos. Adora, e aí eles já começaram a partir também para uma releitura meio contemporânea, sabe? De contar uma história, um chapéuzão, umas folhas secas jogadas no chão, nossa, muito legal, sabe? Então foi uma crescente. O Malu, agora, assim, você falou bastante do festival, mas eu estou curiosa para saber como é que foi que você montou a sua academia, como que foi que surgiu o passo de arte. Foi assim, aí, eu nunca fiquei pulando muito de galho em galho nas escolas de dança, não. Eu ficava dez anos em uma, cinco na outra, geralmente eu saía, graças a Deus, nunca saí brigada de escola nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa, e acho que sou até hoje, muito grata. Eu acho que depois do amor, o segundo sentimento mais importante é a gratidão. depois do amor e a gratidão. Independente do que você vá fazer, do que você se tornou, do que a outra pessoa se tornou, nada apaga uma história que vocês construíram juntos. Nada apaga o que aquela pessoa fez por você, a mão que aquela pessoa te estendeu, a porta que aquela pessoa te abriu. E eu comecei numa época, não se falava em dança muito infantil, nem se falava assim, geralmente quem dava aula nas escolas era o dono da escola. E eu sou muito grata às pessoas que me estenderam a mão, que enxergaram em mim o potencial na área da acadêmica, na área de dar aula e que me ensinaram. Eu aprendi muito por todos os lugares que eu passei, porque eu vou te falar mais uma vez, não tinha um lugar que me ensinasse a dar aula infantil. Aí eu via o que a Belitinha falava assim, ah, quando a Carla, que é a filha dela, fazia assim, assado, aí eu vi umas fotos, eu via assim, assim, assado, aí a Fernanda fazia umas coisas muito legais, eu aprendia junto com ela, aí veio a Guiomar com aquela técnica muito arrojada, eu ficava tentando assim, juntar aquilo tudo, porque a gente, não que a gente copie as pessoas, mas a gente se inspira nas pessoas. Aprende, né, com as pessoas. A gente, e eu não sou de uma época que não tinha computador, não tinha, não abriu o YouTube lá, falava assim, como remontar o quebra-nozes? Vinha fitas, DVDs dos Estados Unidos, a gente pegava umas músicas para fazer variação que tinha palma no final, horríveis, porque a gente não tinha qualidade nas músicas, então era um acesso difícil, então a gente ia tentando ver o que os outros estavam fazendo, não é copiar, mas se inspirar, e aprender também, a gente aprende. Sim. aí eu trabalhei com essas pessoas, tentei dar o meu melhor e tentei absorver o que elas tinham de melhor também para mim. Então, e quando eu tinha uma proposta muito melhor financeiramente, eu ia porque, lógico, né, gente, que eu precisava, porque eu sempre trabalhei com a dança e sempre sobrevivi da dança. Eu nunca fiz outra coisa. então eu precisava, lógico, melhorar o salário, eu melhorar, precisava melhorar, eu precisava ter carteira assinada, precisava ter um plano de saúde, eu não, aí meu pai morreu, minha mãe perdeu dois filhos, ficamos só eu e ela, minha irmã que mora nos Estados Unidos, eu nunca ganhei, depois assim, que eu comecei a trabalhar um real dos meus pais, nunca mais, nunca mais, até porque meu pai faleceu, minha mãe costureira, minha mãe teve uma carteira assinada, eu sobrevivi da minha dança, eu andava a pé, eu deixava de comer, porque mesmo quando eu comecei a trabalhar, a gente ganhava muito mal e tive que fazer faculdade, aí eu não fiz educação física, não podia fazer faculdade de dança, porque eu pensei, qual faculdade eu vou fazer que vai me ajudar na minha trajetória? Eu já percebi que eu tinha um dom para a vida acadêmica, que uma hora eu ia parar de dançar e que eu queria, eu ia ser uma professora de dança, nunca pensei em ter uma escola de dança que eu não me acho muito gestora, empreendedora, eu gosto de ser professora. Aí eu falei, já sei, vou fazer pedagogia, porque eu já estava na Nossa Senhora e eu vi o quanto eu aprendia com as professoras do infantil e de primeira a quarta série, e que eu gostava de ser professora, fui fazer pedagogia. E na pedagogia, eu fiz pedagogia na UFO, gente, eu vou falar para vocês, na época que a UFO era maravilhosa e que realmente tinha aula, não tinha horário, os professores davam aula. eu nunca faltei um dia de aula, Rosana, a gente não faltava, não tinha janela, a aula começava 7 e 10 e tinha professor, porque se você não tinha 7 e 10, você não entrava. Era fantástico, então a gente aprendia muito. As professoras eram muito severas, era prova, era, não, era a época assim que, hoje eu vejo assim, que é bom, mas eu vejo que é muito diferente da minha época. Uma época que todo mundo tinha garra pelo que fazia. E não era fácil passar em pedagogia, até era fácil passar em pedagogia, mas não era fácil passar em pedagogia, não, outras didáticas difíceis. Eu tive uma professora, a Isabel, que hoje, a filha dela é professora na minha escola de dança mariana. Essa Isabel era brava, e a Isabel foi uma das primeiras pessoas que detectou meu TDAH, ela falou assim, mas você não é muito agitada para esse curso, não, porque eu falava muito, tinha muito aquela coisa da dança, chegava de uma viagem, ia fazer uma prova, e sempre tinha coisas boas para contar, sempre fui muito faladeira, né? Aí, a pedagogia me ajudou muito, porque a gente foi estudar, né? A educação infantil, a gente foi estudar psicologia infantil, e me deu um know-how, assim, principalmente para estar no Nossa Senhora, na escola católica, na escola... E compreender cada aluno, cada necessidade. Cada aluno, e aí, sei, assim, eu via muito como as professoras do infantil faziam com os alunos, como que elas começavam a aula com uma musiquinha, colocar, o método Montessoriano era Nossa Senhora, me ensinou muito, sentar em círculo, sabe? Aquela dinâmica do Montessoriano, de trabalhar no chão, sabe? Então, eu prestava atenção como que os professores traziam as crianças para a calma, depois de um recreio, como é que eles tinham que fazer para voltar a respirar, só uma calma. E aquilo lá, eu fui trazendo para dentro da sala de aula, de dança. Aí, eu conheci o que eles faziam na escola, quais tipos de música que as crianças decoravam mais. Aí, eu comecei a perceber, eu comecei a tirar um pouco as músicas instrumentais e trabalhar com as músicas cantadas, porque, como eu tinha, assim, um espaço, muito tempo para fazer uma coreografia, criança decorar e apresentar, eu achava, aí eu comecei a perceber que as músicas cantadas, eu teria um bom resultado. Que, não que eu ficasse fazendo mímica, o sol, não, mas eu falava assim, então, vocês lembram que na hora da palavrinha sol, eu posso estar na terceira posição de braço? Que na hora da, que fala a palavrinha, amor, eu estou apontando lá para uma coisa que está longe? Porque, eu não tinha seis meses para preparar um espetáculo. Às vezes, eu tinha 25 dias para a gente apresentar uma amostra da primavera. Ah, sim. 400 alunos que eu dava aula, Rosane, tinham que apresentar. Não era uma coreografia, eu tinha que fazer um espetáculo da primavera. Pois é, num tempo muito curto, né? Não tinha nem tempo de amadurecer o corpo da criança. Mas tinham que apresentar. E aí, de mim, se chegasse um aluno na escola, lá na sala da diretora, e falasse assim, eu não quero participar da coreografia da tia Malu. Olha, e o irmão Rosane ia perguntar quem está com medo. é tudo muito rígido, né? Rígido. E eu tinha que arrumar um caminho que todas as crianças participassem, até porque eu precisava que elas participassem. Ou seja, meninos e meninas, né? Eu queria que elas participassem. Aí eu falava assim para a irmã Rosane, se a mãe vier perguntar se vale nota, você fala que vale nota. Porque quando valia nota, ninguém queria ficar de fora, e a mãe queria que o menino perdesse um décimo. Aí eu falava assim, irmã Rosane, fala que vale nota. Até para o meu ego, porque para o meu ego, eu não queria que os meninos ficassem de fora. Eu não queria que algum aluno não gostasse da minha aula. Até porque era gostosa mesmo. A gente ia ensaiar, ia para a quadra, e uma turma levava flor, e uma turma fazia o coração bom. A gente fazia o coração pulsando. A outra, eu fiz Romeu e Julieta com a turma da Mônica. Eu fiz esse espetáculo. Eu tinha esse CD, que não era nem o CLP grande, nem o que ele era médio. E tinha esse LP no colégio Nossa Senhora, quando eu entrei. O Maurício de Souza, ele fez, contou uma história de Romeu e Julieta com a turma da Mônica. Que lindo. Era a briga do Cascão com o Cebolinha. O Romeu morre, na história, ele cai desmaiado, porque a Julieta tem uma coelhada nele. A Julieta e a Mônica, ela era o Krois. Sim. E os montéguos, os violentes, brigaram por causa de um jogo de biloca. a Ana Magali, a Ana Magali, ela era comilona, ela... Gente, foi, Rosane, uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tem que ter sido lindo. Tem Julieta, e na hora que a Julieta tinha o papel principal, mas tinha a Julieta que dançava a coreografia do Cicleta. Aham. Com o Cascão. Só que no fim, eles não morrem, não morrem. aí faz as pás. A Mônica para de ser brava com aquele coelho, as famílias fazem as pás e as mães fazem o figurino. Nossa, que maravilha. Então, envolvia toda essa comunidade e foi assim, dessa escola Nossa Senhora é que surgiu o passo de arte? Aí, aí eu namorei com o Janderson, né? E ele também sempre muito interessado de olho no que eu fazia. Aí, quando precisava de umas personagens principais, eu chamava os professores para me ajudar. As professores faziam a verdura, aí se precisava que um professor encenasse uma música, aí o professor da educação física vinha. E o Janderson começou a se interessar e morria de ciúmes quando eu chamava outra pessoa e me chamava ele. E ele começou a participar desses eventos comigo. Aí eu ia fazer a formatura do pré, era um festival de dança, tinha que montar um tema e essas crianças tinham que apresentar dez coreografias, no final todo mundo cantava juntos, sabe? Porque o Nossa Senhora não era muito legal, ele tinha um teatro que comporta 300 pessoas e a gente usava muito esse teatro. A irmã Rosária tinha esse teatro, parecia que... Ou seja, era uma escola privilegiada. Parecia que tinha ouro dentro desse teatro, eu tinha que ensaiar, trancar a porta, levar a chave que a irmã Rosária guardava dentro de um armário na sala dela. Ele brilhava, o chão dele brilhava, porque não podia ter uma bagunça. menina do céu, era a relíquia do Nossa Senhora. E a irmã Rosária estava... Relíquia da cidade, porque num tempo que não tinha teatro na cidade, era uma relíquia da cidade inteira, né? até hoje, na pandemia, eu fiz um espetáculo de dança lá, que lugar aconchigante, gostoso, e tem as laterais, aí tinha as coxias, aí era muito bacana, um som grande, uma caixa pesada, aí o Janderson começou a se interessar por essa área, porque o Janderson, ele é muito, eu acho que ele é muito da arte, eu falo que o Janderson já tinha feito psicologia também, ele gosta muito dessa área. Aí um dia nós casados, já inflou assim, Malu, você tinha que abrir uma escola para você, e o Janderson tinha aberto uma escolinha de futebol dentro do Nossa Senhora, a gente meio que foi precursor dessas escolas dentro, dessas escolinhas dentro das escolas regulares. Aí eu falei assim, eu não quero, eu dava aula no Ike Dança, nessa época eu estava só no Ike Dança, dançava lá, porque aí o Nossa Senhora me tomava muito tempo, eu resolvi ficar só no Ike Dança, porque eu tinha muitos alunos, muito, eu dava aula para todas as turmas e depois ainda dançava lá, dançava no grupo do Eduardo, era uma loucura, minha filha, ainda fazia faculdade. Ah, você dançava naquele Andanças também? Não, Andanças, não foi do Ike Dança, Andanças era da, um pessoal ali, a Denise, as duas pessoas, foi um pessoal que saiu do esquema. Ah, sim, você dançava, você falou, eu dançava no grupo do Eduardo, era dentro do Ike Dança? Eduardo dava aula no Ike Dança, mas a gente tinha um grupo meio aleatório. A parte? A parte, que a gente ensaiava até meia-noite lá no galpão. Ah, tá. Mas tinha um Deve, o pessoal também, era um grupo meio que de professores, sabe? E dancei muito na Ike Dança, Fernanda trouxe esse, o Armando já morava nos Estados Unidos, que montou uma coreografia para mim, para o Alex também, toda vez pela manhã, Alex é um menino hoje que foi para o Palácio das Artes, hoje ele já está, ele tem outro país, se não me engano. Ele foi para lá também, junto com o Cristiano Reis, da Talentos, e a gente também deu muitos prêmios com esse trabalho dele, depois ele veio construir um trabalho, a partir desse trabalho no conjunto, foi quando eu engravidei da minha filha aos 30 anos, da Luísa, foi uma gravidez inesperada, eu tinha só um ano de casada, eu queria ser mãe lá pelos 35 anos, então eu dançava efetivamente, eu fazia aula e dançava por esse Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Joinville, São Paulo, competindo mesmo e fazendo aula mesmo, não tinha moleza não, e trabalhando, aí você me pergunta como, não sei, mas deu tudo certo, a gente se desdobrava, tinha uma mobilete já na época, na época eu comprei uma mobilete que andava muito a pé, depois comprei um fusquinha Senhor da Glória que me largava em tudo quanto é lugar, e aí a vida, graças a Deus, a gente foi, vai melhorando aqui, dali. Aí você montou a escola quando ficou grávida ou não? É, aí não, aí eu fiquei grávida, continuei dando aula na Fernanda, indo com a Nossa Senhora e fazendo aula, aí eu tive que parar de dançar, mas continuei fazendo aula, porque eram umas coreografias meio loucas, já eram modernos, contemporâneos e doidas, assim, por causa da gravidez, não dava pra dançar, mas continuei fazendo aula e dando aula. Aí depois de casada, a gente falou assim, Malu, vamos montar uma escolinha de balé lá na Nossa Senhora, uma sala, eu falei, não vou, porque eu não me achava capaz de fazer um grande espetáculo, eu achava difícil, e eu ficava assim, né, olhando a Fernanda, né, a gente virava, ela, a Betinha, a Reja, né, a Lizete, a Lizete sempre disse que eu desse aula pra ela, mas nunca quis dar aula no esquema, porque eles falavam que ela era muito brava, e eu tinha medo da Lizete. Então, nunca fiz aula no esquema e nem dei aula pra ela. Ela me descobria em lugares inusitados, uma vez eu tava no Cajubá, nadando, e o garçom foi me chamar. Tão te chamando. Aí ela virou, uma lua que é a Lizete, no esquema, não existia celular, eu liguei na sua casa, sua mãe me falou que você estava aí. Eu queria, eu tô te chamando pra você vir dar aula na minha escola, era em janeiro, eu falei assim, não, mas eu não posso, eu já dou aula lá na, na segunda aula na forma. Não, fala que você vai vir. E eu nunca, engraçado, nunca quis dar aula, porque falaram que ela era bravíssima, era mesmo. ela e a filha dela, Fernanda, a Fernanda era secretária, e eu morria de medo, era meio boba, aquela menina assim, vim de uma família muito simples, eu nunca fui uma bailarina muito talentosa fisicamente, mas eu tinha medo dela ser muito brava comigo, e como professora também, né, eu tinha medo assim, dela me desacatar frente aos meus alunos, eu tinha medo dela, então eu nunca fui trabalhar com ela por causa disso. E aí, eu dando aula, e o Janderson, já com a maternidade, né, que a vida já fica um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram a cuidar dos meus filhos, porque, não minha sogra, nem minha mãe, mas eu tinha pessoas na minha casa, um ajudante, uma babá, e para cuidar da minha filha. Aí, engravidei sem querer, da Luísa, mas foi bem-vinda, aí, tô lá, aí eu nunca quis, às vezes, um dia a gente até brigou, larguei ele na rua sozinha, falei, ah, monta pra você, eu não quero, fui embora, larguei ele, porque eu falava assim, você tem que me respeitar, eu quero, gosto da aula, né, adorava, da aula na Fernanda, adorava da onde eu estivesse, na Nossa Senhora, sempre amei, estava realizada, aí eu fiquei grávida, sem querer do João Pedro, porque falaram que eu não podia ter filhos, né, e um problema lá, com hormônios, que eu não podia ter filhos, aqui tá, tive a Luísa, pois, de uma hora que eu vi, eu estava grávida do João Pedro, sem querer descobrir, eu estudava já com quase, não sei quantos meses, fiquei muito sem graça, né, porque eu tinha acabado, quase que saí de uma licença, maternidade, a gente sabe o quanto que é difícil uma escola ficar sem o professor, mas sempre dei aula até às vésperas, aí veio o João Pedro, o filho muito perto do outro, aí o Janderson falou, Malu, vamos montar uma escola, uma sala de aula, eu falei, não vou, conversei com a Fernanda, a Fernanda falou, ah, Malu, não gostaria de te perder com o professor, eu acho, e aí, e a Fernanda era igual a minha, falou, Malu, eu abri a escola, mas eu gosto de uma sala de aula, e eu gosto de uma sala de aula, e o Janderson montou essa escola sozinha, montou uma sala, eu falo que é junto com Jesus, uma salinha que é do lado da capela ali, Nossa Senhora, e ele pôs uma aluna minha para dar aula lá, na época também, foi chance de minha aluna, e ia fazer aula, dançava comigo no Aipidasa, e ele deu essa turma para a Renatinha, começou a escola de dança, do colégio Nossa Senhora do CN, quer dizer que ele montou a escola, e ele contratou a professora, ele contratou, e eu caladinha, no Aipidasa, eu nem falava nisso, porque eu tinha tanto medo, da Fernanda achar, que eu estava traindo ela, Nossa Senhora, porque assim, eu tinha amor, tinha respeito, e assim, eu gostava de dar aula, eu achava que eu não ia dar conta de dinheiro, mas eu não queria essa responsabilidade, aí a Renatinha, com uma turminha, duas, uma segunda e quarta, uma terça e quinta nessa salinha, começou com essa escolinha, aí o Janderson falou assim, eu quero fazer um festival de dança, ai minha filha, aí eu tive que ajudar, lá fomos eu e o Defferson, eu ajudei com a escolha do tema, o Defferson foi fazendo as performances, chamava, poesias que se fazem dançando, aí a Luísa tinha dois aninhos, o Janderson falou, faz um figurino para a Luísa, que ela vai querer dançar, aliás, tá louco, aí fiz, a Gina Balé, que fazia nossos figurinos, aí, eu ajudei na construção desse festival, que foi ali no teatro, no palquinho do Nossa Senhora, a Luísa foi tão interessante, ela não dançava, mas ela entrou numa performance, junto com o Defferson, o Defferson era tio dela, e ele falava uma poesia, falava assim, era brincadeiras, aí ela entrou, tem uma cena muito engraçada, ele contando a história, ele era meio astronauta e meio indígena, depois, uma hora após a sete, manda essa foto, ele sempre foi meio inovador nessas performances, ele entrava com uma, tinha uma lanterna aqui na cabeça, pela placar, então a gente começou a fazer umas coisas meio se indiferentes, porque como não tinha muito aluno, a gente tinha que fazer umas coisas meio performáticas, e ele entrava falando de uma poesia, e entrava uma coreografia que representava, e ele entrou falando, sobre brincadeiras de criança, aí eu falei assim, e eu nos bastidores, Luísa, que a Renata falou o que era, ela entrou, deitou assim, ficou olhando para ele, aí ele falava assim, brincadeira disso, disso, daquela, é uma história, tem esse livro, aí no final ele fala assim, e aí, quem quer brincar comigo? Ela do nada, ela falou assim, levantou, levantou a mão, falou, ele falou assim, então vou te pegar, e ela saia do palco assim, e ele saia correndo atrás dela, aí entrava a coreografia, que se chamava brincadeiras, e aí, eu sei que nós fizemos esse pequeno espetáculo, eu não ia dançar, mas eu tive que ajudar, o meu marido, para a escola que ele montou, eu e o Décio, vamos correr para esse espetáculo acontecer, quantos alunos, 20, 30, 40, não sei, aí uma fez um solinho, uma fez um doente, aí, com a maternidade do João Pedro, o João Anderson falou assim, Malu, você precisa de um horário para as crianças, para de dar aula de manhã, fica no Nossa Senhora, e assume a escolinha, e fui, conversei com a Fernanda, era em janeiro, ela achou legal também, ela achou, assim, a gente conversou, né, que seria bom também, a Patrícia já tinha umas pessoas que faziam estágio comigo, né, eu acho que ela entendeu minha situação, por ter dois filhos, precisar de um tempo com as crianças, e por o João Anderson ter aberto essa sala, e que precisaria de mim, e que aí eu poderia, que eu perdi o da manhã livre, trabalhar, dar uma 5 e meia Nossa Senhora, e a nossa escola funcionava um período só, dar 5 e meia a 6 e meia, para atender aquelas crianças que saíam da escola, não curtia crianças de fora, e nem comportava, que era assim, né, a Nossa Senhora. Aí eu me desliguei do Ike Dança, e fui assumir a escola de dança, do CNS, eu já, eu administrava a escolinha de futebol, e eu administrava a escolinha de dança, ficamos, e a Renata, e eu assumi uma turminha, a Renata com outra, aí, tinha umas meninas. Tinha alunas do Nossa Senhora que faziam aula na sua escola, ou não? Tinha que ser só crianças do Colégio Nossa Senhora, só? Só, porque era uma escola para atender os alunos do Nossa Senhora. Eu abri uma empresa que se chama Escola de Dança CNS, Escola de Esportes e Dança, Escola de Esportes e Dança CNS. Eu abri uma escola e apresentei para a irmã Rosária, e eu alugava o espaço dela. Era a escola de dança, a nossa escola que usava, alugava o espaço dela. Tanto que os professores eram, eles eram meus, eles eram contratados por mim, eu tinha que fazer portaria, eu tinha que fazer secretaria, e, porque a escola foi crescendo, aí nós assumimos essa escola, pegamos as salas, reformamos tudo, não era, não gostava de carteira, era uma escola de dança. Aí, Rosane, começou a minha luta pela inclusão, ainda tinha um festival de dança do Triângulo, ele não era mais competitivo, ele era no praia, ele ficou uns anos sem ter, depois ele foi para o praia. E eu, mesmo com uma escola pequena e só infantil, eu comecei meio que a brigar por um espaço. Aí nós íamos para a reunião na Secretaria de Cultura, na Oficina Cultural, não tinha noite para as crianças. eu lembro que a Flávia Negra trabalhava lá, né? Ah, mas não tem espaço, já está tudo às noites comprometida com os convidados, com o juvenil adulto, aí... Nossa, não tinha no festival uma noite para criança? Assim, um momento de apresentação? Depois que ele parou de ser competitivo, que ele deu uma minguada, passou a não ter... Aí eu lembro direitinho que foi ter uma noite no... no sabiasinho. Ah, mas não tem outro. Eu falei, então vamos fazer uma tinê. Vamos fazer uma tarde. Ah, mas o sabiasinho é muito grande, os meninos vão se perder. Aí eu ainda brinquei com a amiga, que ela dava aula, até nós crianças, eu falei, nega, ela chamava a Flávia, né? Ela era... Parece que você não dá aula, você sabe que professor com menino é igual galinha chota com os pintinhos debaixo da asa. Vai estar todo mundo com o crachá, assim, onde o professor vai, os meninos vão atrás, ninguém vai se perder, não. A gente já ia competir fora, como a... A gente sabia que era assim, tudo enganchado, o professor. Ah, mas o palco é muito grande para os meninos, e daí a gente tinha só o Rondão Pacheco, palco pequeno que é perigoso, menino dando braço, aí eu sei direitinho que nós conseguimos uma tarde. Eles diminuíram o palco, parece que chegaram as coxias mais para dentro, e fizeram um domingo à tarde, menina. E o Sabiazinho. O Sabiazinho. E foi bacana, porque quem leva público é o público, é o elenco infantil. Porque vai dançar um bailarino adulto, adolescente, se a mãe já viu a coreografia no festival da escola, dificilmente ela vai de novo. O pai fala assim, ah, não, já vi no festival da escola, tá bom. Agora, criança, os pais têm que levar. O pai geralmente não vai acompanhar menino de 15, 16 anos. Se você não é uma criança de 6, 7, 8 anos, vai. Pai, a mãe, o irmão mais novo, o mais novo, a tia, a cuidadora, a babá, a que foi enfermeira, o médico que fez o par, menino. Eu sei que eu vou vender ingresso aqui para o festival, eu vejo as mães falando, nossa, tem que levar esse babá da fulana, aquela que criou a ciclana, ela é louca para ver a fulana dançar. Nossa, minha sogra vende não sei aonde. Olha, o elenco infantil, ele move montanhas. Menina, Rosane, eu falei, segredo, gente, isso aí, se vocês querem me ensinar, a dança. O festival, gente, ele precisa de bailarino, mas ele precisa de público também, não precisa? Precisa de time. Ih, minha filha, eu sei que aí, eu lá com a minha escolinha, aí, eu falava assim, que era escolinha de escola. E eu falei, minha escola não é escolinha, é uma escola de dança dentro do colégio de Nossa Senhora. Eu queria me impor, né? Não queria que eu chamasse escolinha, né? E aí, minha filha, comecei a ensaiar com esses meninos, comecei a fazer uns eventos na praça, colégio de Nossa Senhora, canta e dança para Uberlândia, ensaiava uns trens, chamava a banda municipal, a banda tocava, a gente dançava. Porque, assim, e como eu estava dentro do Nossa Senhora, eu fui acompanhando esse calendário escolar, e aí, e aí eu tinha a praça, a praça era meio que meu palco. Menina, eu conheci, eu fiz um tanto de atividade nessa praça, porque, gente, olha que delícia de praça, não é, Rosana? Ai, ela tem um sol, ela tem uma luz, ela é bem cuidada, é um lugar bonito da cidade, que o povo passa, né? Passa ônibus, é muito, é um bairro que tem muito morador, as pessoas vão ficar mais velhas se aposentando, não ficando por aqui pela facilidade, e aqui, por passando na praça, parando as babassas daquelas crianças, então, eu achava que ele, eu sempre ia ter um público. Aí, eu lembrei de todo agosto, fazia colégio de Nossa Senhora, canta e dança para Uberlândia. A gente cantava, o índio Uberlândia, o índio da cidade, aí eu trazi o povo sapateado, a gente pegava uma coreografia da dança e fazia, e à tarde, cinco, quatro, cinco horas, a gente dançava nessa praça. Aí, eu ia atrás desse pessoal da banda, era muito legal. Vou te contar como que nasceu a festa junina aqui dessa praça. O padre Márcio ia atrás da irmã Rosária, falava assim, irmã Rosária, pede a Malu para fazer uma coreografia para a festa junina. Por quê? Mais uma vez, eu vou te repetir, criança leva público. aí a irmã Rosária chegava para mim e falava assim, Malu, o padre Márcio queria uma coreografia para você levar para a praça. E eu tinha que obedecer a irmã Rosária, né, gente? Porque aí começou que a escola também, a escola de dança, ser um braço do Nossa Senhora, né? lá ia nós, Rosane, em junho, montar coreografia. Aí a gente montava no ar, porque eu falei, agora tem que ser uma coisa meio assim que dá para relacionar da festa junina. A gente fazia sapateado com fala mansa, música da Elba Ramalho, Luar do Sertão, eu lembro direitinho, Luar do Sertão, instrumental, num CD de música caipira. A gente fazia Luar do Sertão, aí para o jazz a gente pegava uma música da Elba Ramalho, mas se tudo tivesse uma coisa assim meio nordestina, meio mineira, e aquele palco era nosso. Eu lembro de uma vez ter 70 crianças dançando, olha que a gente era louco, né? E aí, alguns iam com roupa junina, outras, a gente pegava roupa do ballet clássico, pegava assim, umas bandeirinhas, ou fazia umas coisas de espita para misturar com os figurines que já tinha. E aí começou a festa junina, um ano, dois anos, três anos, e aí, por quê? 70 crianças no mínimo, eles levam 140 pessoas para trás. Aí um dia nós chegamos para dançar, tinha um conjunto cantando. Aí o nosso espaço começou a diminuir, tinha uma pessoa cantando, umas caixas de sonhos arredavam. Chegou um dia que tinha banda, conjunto, e não tinha espaço para a gente dançar. Eles meio que empurraram as coisas, meio assim, chateados. aí eu virei e falei assim, irmã Rosária, a festa junina está consolidada, o padre Márcio não precisa mais de nós. Legal. Porque a festa já tinha tomado uma dimensão, o povo já tinha. vocês cumpriram o papel de vocês. porque eles gostam, queriam a gente dar dança, mas a gente não tinha mais espaço, tinha ficar arredando coisas, eu falei, não, está pronto, nossa missão aqui está pronta. Aí vinha as festas da Primavera, Malu, aí a gente fazia aquelas coisas. Então, eu fui aprendendo, é muito bom colégio Nossa Senhora, porque eu tinha que socorrer a irmã Rosária e eu tinha que fazer uma dança meio integrativa, que fala, uma dança meio democrática, rápida, e que tinha que ter menino e menina, e que os meninos não podiam achar que aquilo ali era balé, que era só menina que fazia, eu tinha que procurar uma movimentação que as meninas faziam, usavam a técnica do balé, mas que ao mesmo tempo que o menino usasse uma técnica mais livre, entendeu? Para também enfrentar o preconceito dos pais, né? Para que poderem estar ali conosco, porque você está quebrando barreiras também, né? E a mãe virava para mim e falava assim, Malu, o fulano é tão tímido, é importante ele participar, eu falei, é importantíssimo, se ele não vier ele vai fazer falta, ele é pai da fulana, porque aí eu queria que a mãe sentisse assim que ela não, por que deixar o menino sem participar? Ai, mas ele é tímido, eu falei assim, é nisso que a dança vai ajudá-lo, ai, mas, e você pode estar despreocupado que o que eu estou fazendo é simples, não vai ter dificuldade, eu não vou fazer nada que vai constrangê-los, tanto que eu fiquei 30 anos trabalhando com as crianças, Rosane, era difícil uma criança que não participasse da minha aula, que não participasse dos meus eventos, nem que fosse obrigado, obrigado sim, nossa, vale nota, tem que participar. E você ficou assim, quantos anos como braço do Nossa Senhora, você desvinculou mais tarde ou continua até hoje, como que é? Eu fiquei 32 anos como professora do Nossa Senhora, só professora do Nossa Senhora até 99, a partir de 99 até 2015, como professora do Colégio Nossa Senhora, dos cursos regulares, e dona da escola de dança, que foi quando a minha escola de dança nasceu. Aí eu encerrava a minha parte do Nossa Senhora às 5 e meia e vinha, assumia a minha escola a partir das 6 e meia. Aí o que que aconteceu? A sua escola nasceu em 2015, foi a escola... Em 2009. Ah, em 99. A escola de dança dentro do Nossa Senhora é em 1999, por quê? Ela, eu comecei lá com uma sala atendendo só alunos do Colégio Nossa Senhora. e como Nossa Senhora tinha muitos alunos, e começou a ser uma boa escola, não uma escolinha que era um depósito de alunos depois da aula, que a mãe tinha mais uma hora, a gente já começou com um festival final de ano, a gente já começou com aula para as mães, aula do dia das mães, eu levava as mães para fazerem a aula, eu pegava a quadra, eu fazia, naquela época, aula de balé com os pais. Aí a gente fazia num domingo de manhã, aí todo... O Odelmo era deputado, a filha dele, a Maria Hilda, era minha aluna, pequenininha. Eu lembro que o Odelmo, assim, sentado no chão, fazendo as atividades com a Maria Hilda, eu lembro do assessor que ele falasse, eu nunca imaginei ver o deputado numa cena dessa, porque a gente ia para a quadra do colégio e a gente... Aí eu pensava assim, como que eu vou dar uma aula pai e filha? Eu não ia dar uma aula de balé. Aí eu fui para a aula para a dedicação física, eu pegava aquelas coreografias que eram de dança, mas que a gente fazia em conjunto, par com par, sabe? Pegando na mão da filha um passinho, um passinho lá e girava, depois abraçava. Que interessante. que era o arabés, que era o aviãozinho que o pai segurava e levantava a menina, é um corteiro do balé, não é? Aí o pai sentava assim em quarta posição, ajoelhado, a menininha rodava em volta e sentava no colo dele e dava um abraço, é uma posição do capela, de um balé de repertório. Interessante. Tudo assim, com música de rio, sabe? Com música de abóbora, faz melão, de mel... Aí eu meio que resgatava as músicas infantis, as músicas folclóricas. Então, eu falava para os pais que era uma atividade recreativa, para os pais poderem comparecer. As mães eu fazia do mesmo jeito. No final, eu falei, agora nós vamos agradecer. Aí eu pune uma música assim, que tocava fundo, sabe? A Sandy Júnior tinha umas músicas bonitas. Mesmo a Xuxa, que era muito criticada, mas quando ela começou aqueles CDs para criança, ela resgatou muita música infantil, mas que era pedagógica. Sabe? Ela pegou aquelas músicas infantis e fez uma releitura pedagógica, ou às vezes que tinha uma mensagem bonita. Bonita, né? E aí... Então, quer dizer que aí você abriu esse braço em 99, mas em 2015 você separou a sua escola. É, porque o que aconteceu? A escola foi crescendo de dança, foi crescendo, foi crescendo. E quando os meninos terminavam a quarta série, que eles iam para o período da manhã, eles não tinham hora na minha escola de dança. Aí, o que eu fazia para essas crianças? Inclusive a minha filha. Eu mandava para a equidança, para o Vox, lá para a ONG do César, com a Betinha, que era uma ONG, acho que da prefeitura, não sei, ali na oficina cultural. Eu começava a perder esses alunos. E a escola foi tendo... E aí já foi escola pequena, eu fui a última escola que dançou no teatro, o grande hotel, porque fechou. A gente dançou com as portas abertas e o corpo de bombeiro. Aí, dancei dois anos no colégio Nossa Senhora com a minha escola pequena e falei, agora eu vou para o teatro. Aí, fui para o Runa Pacheco, fui para o grande... Porque eu falava, não, é uma escola. E a gente começou, já tem muitos professores, parei de dar aula para eu administrar para a escola. Aí, as pessoas começaram a me procurar. Ah, eu queria fazer aula na sua escola, aí eu vi seu festival, aí, esse e aquilo. E eu não podia pegar crianças, alunos de outra escola. Aí, uma coordenadora, ela tinha trigêmeos, ela tinha duas filhas que dançavam comigo e as filhas dela iam ter que ir para outro lugar. Ela falou assim, Malu, vamos achar um lugar aqui perto que você alugue, continua a senhora alugue esse espaço para você pegar essas meninas de 10, 12 anos. Olhei um espaço que, inclusive, tinha sido onde a Fernanda beve lá, que começou, que hoje é a Lé Petit, Lé Café com Chocolate. mas era um aluguel razoável, na hora que saia que alugue o cara pôs o aluguel lá em cima. Eu morava de frente a Nossa Senhora, aqui na Silva Jardim. Ela virou e falou assim, Malu, constrói uma sala no fundo da sua casa, casa de aluguel. Eu morava lá, vigiando aquele ponto, que eu sempre pensei em ter uma escola. Menina, no Carnaval, nós construímos uma sala de dança no fundo da minha casa. Aí, o que eu fiz? A hora que os meninos ficavam, não tinha mais vaga na Nossa Senhora, eu trazia para essa sala na minha casa. A gente atravessava os meninos. Foi crescendo, foi crescendo. Aí, e a gente sempre tentando, aí eu falei, o Jardim foi maluco, a gente precisa ter uma escola fora do Nossa Senhora para atender essa demanda. A gente continua, temos a nossa demanda. Mas, eu tinha um telhinho abaixo, mas eu saía do campo de visão aqui, né, dessa passagem, e eu queria também fazer esse traslado dos alunos, atravessar eles, para a mãe poder chegar mais tarde e buscar. E eu ia continuar tendo as escolas lá, até para um professor ir de uma escola para a outra. E aí, graças a Deus, eu queria comprar o imóvel que eu morava, não consegui conseguir comprar esse imóvel na esquina, né, da minha casa do Nossa Senhora. Ah, que bom! Então, você comprou essa casa alugada onde você construiu a sala. essa casa eu não consegui comprar. Mas, que era do lado, tinha a minha casa, tem o prédio, uma casa, a minha casa, uma casa e essa casa da esquina que eu consegui comprar, que era de um pai de uma aluna nossa. Ah, já não se for vender, isso aí ele resolveu vender. Aí, a gente, vai, aí nós compramos, vendi minha casa própria, né, para realizar esse sonho e compramos essa casa, um preço altíssimo, porque a gente sabe que os imóveis no fundinho são, ele não queria vender, eu queria comprar, aí eu falei, vamos vender minha casa própria, vamos comprar para a escola crescer e ter uma identidade própria, né, porque a gente sempre muito vinculado à Nossa Senhora, não que não estivesse bom, mas estava pequeno, a gente queria almejar. Eu tinha que crescer, estava demandando. Aí, conseguimos comprar esse imóvel, ah, mas se eu reformar vai demorar um tempo, minha filha, que nada, correr um ponto do tempo que a gente estava sentindo a demanda, nem o desejo, né, de dar continuidade. Aí, não consegui comprar meu imóvel, consegui comprar esse, disse que para mim acho que foi até melhor. Aí, compramos, reformamos e em 2015 nós abrimos o passo de arte, estúdio de dança com uma continuação, duas ou três salas a mais em Nossa Senhora que pegava as crianças que saíam de lá e aqui a gente pegou o público de fora e os meninos maiores que a gente atravessava e a mãe buscava aqui na escola. Nessa época, eu já estava aposentada no Nossa Senhora, eu me aposentei aos 46 anos, mas não parei de dar aula, lógico, né, mas aí eu senti necessidade de me desligar das aulas regulares do Colégio Nossa Senhora para administrar o passo de arte que já nasceu em uma escola grande, já nasceu grande porque eu já tinha um público formado, né, pelos alunos do Nossa Senhora aí uma pessoa que, minha prima que queria que a filha dançasse balé comigo, aí veio, aí uma menina que estudou comigo, que também queria pôr a filha no balé, aí nós começamos a ter turmas, já naquela minha salinha que eu fiz na minha casa, nós começamos para o balé adulto. O adulto queria dançar, mas ele ia ter que fazer aula com as meninas de 15 anos. Aí eu abri, comecei a dar aula para as freirinhas, tinha umas freirinhas que vinham fazer estágio Nossa Senhora, eu comecei a dar aula para elas, aí depois eu falei, agora vamos abrir umas turmas de balé adulto, aí abri, o Jonathan dava aula para a gente, nossa, era muito legal. Legal. Parecia que tinha um lugar para nós de 30, 40, gordo, magro, enferrujado, dançar. porque a gente não queria Rosane dançar com as meninas de 15. A gente queria ter nossa identidade, que todo mundo ia entender o corpo de todo mundo, que todo mundo ia entender a perna que não subia, a gente queria uma aula de dança por amor. Aí eu ainda dançava, tinha uns horários de dança na hora do almoço, adulto, aí a dança adulta foi florescendo também. Aí eu abri o passo de arte me sentindo a necessidade de me desligar com Nossa Senhora depois de 32 anos. Me desliguei assim, como professora regular e continuo com a escola de dança lá. E nisso nasceu Nossa Senhora, que floresceu, ótimos professores, a gente vem criando uma identidade. Veio a pandemia. Nossa. Veio a pandemia. Aí o meu chão, como de todos os artistas de Uberlândia, não só artistas funcionar, pessoas, empresários autônomos, né, o nosso chão se abriu. Na época, o passo de arte, se não me engano, a gente tinha 330 alunos e 13 funcionários de carteira assinados. Não. 13. E por mais que a gente fez de tudo para manter os alunos, a mensalidade caiu pela metade, os alunos caírem metade da metade da metade, porque meu público, eu tenho muito aluno infantil. Não é o aluno, a criança, ela precisa da mãe para abrir o computador, ela precisa da mãe para fazer toda essa conexão, e dentro de casa é uma televisão aberta, é o irmão que está lanchando, tudo chama, distrai a criança, diferente de uma sala de aula que é a atenção da criança no professor, nanan, nanan. e aí fomos fazendo projetos para manter fiel os nossos alunos. Veio o Janderson e meu funcionário, porteiro Fernando, vieram aqui para a porta do Nossa Senhora fazer barras, confeccionar barras de cano PVC. A gente tinha uns linóleos guardados, a gente recortou esses linóleos, mandamos fazer um adesivo e mandamos fazer umas placas para o sapateado. Aí todo mundo que estava conosco e queria continuar, passava aqui na porta e recorria a esse kit de barra e de linóleo e a placa do sapateado para fazer aula em dança. Cada professor levou para a sua casa também esse kit para estimular, levamos material de cena, se a aula era com ursinho, o professor levava ursinho, conheci. Próxima aula, mamães, todo mundo precisa de ursinho. Tudo online? Tudo online, precisamos de duas colheres, uma colher e uma panela para a gente meio que motivar. Aí teve a aula junina com pretecido xadrez. Todo mundo se enfeitou, fizemos uma aula junina online com todo mundo junto ao mesmo tempo. Fizemos aula do dia das mães com as mães. A gente, a minha mente, a Rosana, a minha filha, a minha filha publicitária junto com os professores, a gente tinha aula inclusive sábado e domingo. A gente, para a gente ter esse público conosco, sabe? Aí tinha esses kit, fizemos um festival, uma mostra online, cada um escolhia uma música, professor apreciava a montagem de longe, ajudava a escolher o figurino e as mães filmavam e mandavam para nós e já contavam mais ou menos, eu pus uma cortina na minha sala de dança para parecer um teatro. aí a mãe que estava segura trazia o filho de máscara, ficava ele e minha filha na sala para ter ali meio que um teatro, filmava e a Luísa pegava todas essas imagens, condensava e montava-se uma mostra, lá tudo no YouTube, uma mostra online. Aí fazia, mandava fazer um certificado, uma medalhazinha, fazia a entrega naquele, o pessoal ia passando de carro e pegando. e a gente foi tentando fazer de tudo para manter esse público, até para a hora que voltar, a gente meio que já ter a fidelidade desse bailarino. E aí vieram as crises financeiras, eu morava em um apartamento alugado, nós nos desfizemos, ele viemos morar no Paço de Arte durante três meses, porque eu fiz uma negociação com outro apartamento, mas essa pessoa precisava sair desse apartamento, mas estava de três meses, eu vim morar no Paço de Arte, aí fui me ajeitando, vim de umas coisas que eu tinha para a gente poder manter o salário dos professores, na época, tudo que o governo pôde nos oferecer, nós fomos abraçando, fomos pegando a live do Abílio Diniz, que ajudou muito o Anderson a administrar isso, e falava assim, gente, se sair um empréstimo a juros baixos, pega, pega, porque tudo bem, você vai pagar isso lá na frente, mas o seu negócio não vai parar, que é muito mais fácil dar continuidade em um negócio do que fechar, parar, e depois recomeçar, porque, Rosane, como que eu ia fazer o acerto de 13 funcionários? a gente estava preparado para isso. Vamos deixar os professores sem salário, porque a equipe que trabalha comigo, todos vivem da dança, ninguém faz outra coisa que não seja dar aula de dança, como eu também. Aí, na época, vendi meus carros, e aí o Janderson... Nossa, você foi muito inteligente de ter conseguido manter toda a estrutura. E aí, veio aquela bênção da Lei Aldir Blanc, nossa, que foi fantástico. Provadora. Foi assim, que nos ajudou muito. As interrupções de contrato, graças a Deus, a gente tinha carteira assinada de todo mundo, isso facilitou. E aí, o Abílio Diniz abriu muito a mente do Janderson. O Janderson é muito empreendedor. A gente pegava dali, a cortia dali, aí o financiamento, a gente pôde pagar mais lá na frente, aí nós viemos morar aqui, vendemos meu carro, da minha filha, ficamos a pé, mas a gente... É o que o Janderson falou, a roda não podia parar, ela podia diminuir. E agora vocês estão com duas escolas, duas unidades, né? E aí, minha filha, voltou a pandemia. Alguns professores não querem voltar, e não, nossa, ficou medo. Aí, minha filha, veio eu, contratei o professor Fernando, que estava desempregado na época, eu chamei ele na minha casa, lá na minha casa. Aí, eu já tinha saído daqui porque ia começar, ia começar a aula aqui dia 27, de 28 ou 30, que em setembro eu saí aqui do estúdio, dia 20, levei minha mudança dia 27 de setembro, que eu fiquei o máximo para poder economizar. O Fernando estava desempregado, Fernando Borges, chamei ele lá na minha casa, falei, Fernando, eu preciso voltar à escola, mas os professores, vão continuar dando aula online. Então, com medo, eu não sei se vai ter um aluno, dois, três, não sei o que eu posso te pagar, vamos fazer uma parceria do que entrar, a gente racha, você fica numa sala, eu fico, eu queria poder ter dois, três alunos em cada sala. Minha filha, viemos, eu e o Fernando, para essa escola. Rosane, eu não dava aula, me dava um suador, meu colão, e assim, você não podia encostar no aluno, e mãe de dois anos, eu quero aula, eu quero aula, eu não posso, mas a gente não pode encostar na criança, não, eu vou junto, aí vinha a mãe e a criança. E aí, eu e o Fernando manda nessas aulas, e aí as pessoas foram adquirindo tranquilidade, o Jair administrando essa coisa da higiene, aí tirei a sala. Ele dava uma aula de mastro, ele comprou aqueles negócios, não, você precisa, acabava uma aula, passava pano, aí foi quando eu me desmembrei do Nossa Senhora, porque eu estava achando difícil olhar lá e aqui todo esse lance da higiene. Aí, menina, peguei e, e trouxe esses meninos para cá, porque ficava mais fácil da gente administrar essa questão, que é o medo da vigilância, fechá-los tudo, de tudo fechar de novo, aí cada um tem que fazer a sua parte, né? Quem mais queria fechar? E era que ano esse? 21? Foi 2020, setembro de 2020. Ah, tá. As coisas foram voltando. E aí, a gente não parou, inclusive nós fomos para um, os meus alunos começaram a fazer festivais competitivos online no YouTube. Foi até porque a gente também reorganizou a sala de aula com cortinas. E meus alunos ganharam a bolsa para estudar em Portugal. Olha só. no comecinho da pandemia, quando começou 2020, a gente já tinha ganhado um concurso para ir para Berlim e para Portugal em março. Berlim a gente conseguiu ir porque foi fevereiro. Quando a gente estava arrumando para ir para Portugal, que era dia 28 de março, dia 17 de março, fechou tudo. Aí, perdemos dinheiro, porque todo mundo tinha comprado passagem, eram 24 bailarinos, os pais iam também, que eram todos de menor. A gente tinha que programar na mais de seis meses, né? Nós perdemos tudo. Eu recebi meu dinheiro o ano passado, se não me engano. Porque também as empresas precisaram de um tempo para estar fazendo essas devoluciones. Constituí. Aí, os alunos que ficaram fazendo online, nós começamos a montar coreografia. Logo que voltou, trouxe um coreografo, fez um solo para cada um, o professor trabalha uma variação. Começamos com os festivais online e fomos para Indaiatuba, que é um festival também que logo foi em setembro. Nós fomos, porquinhos, os pais não podiam entrar para assistir, eles estavam do lado de fora, as crianças não gostiam, tinham que estar de máscara, os bailarinos também. Aí, tinha uma época que os bailarinos também podiam fazer opção de usar máscara ou não. Vim para Nossa Senhora gravar muitas coisas também no palco de lá para a gente poder mandar para os lugares, fazer nossos festivais. Aí, o teatro não funcionava. Eu aluguei o teatro do colégio, dei uma... fiz linoleo, fiz três dias de festival. Sexta, sábado e domingo, com um elenco bem menor e com uma plateia bem menor para também não perder esse ânimo, né? Aham. Ah, esse... Porque... Você sabe que aluno gosta de dançar e para a gente otimizar mesmo, não dá uma alegria. Vamos fazer nosso festival ali, fizemos, chamava Poesia e Pau, fizemos assim, bem pouco, esse menos plateia. Se a gente podia usar 300 lugares, a gente usava 150, por isso, nós sempre... Lá no Nossa Senhora ou em outro lugar? Lá? O teatro ainda não tinha aberto, o teatro apenas só em 2021, né? O 22. Acho que abriu em 21, né? Eu sei que o ano que o teatro não abriu, eu fiz um teatro colégio no Oceano seguindo todas as regras, mas morrendo de medo. Sim. Para não parar o fluxo. Isso aí, né? Passou a pandemia, graças a Deus, as pessoas foram adquirindo confiança em voltar, as suas empresas também foram, né? Todo mundo começou a retomar a vida devagarzinho e a escola foi continuando, né? Alguns professores foram, porque outros vieram e aí eu tive um convite para abrir uma segunda unidade. Eu sempre tive convites para abrir uma segunda unidade, mas eu nunca quis, achava difícil, né? Administrar, a gente sabe que não é fácil, se você tem um corpo docente, bom, assim, que, né? Você sabe que não é fácil. E a gente tinha conseguido construir tudo isso, e eu sempre tive muito medo de não conseguir ir em outro lugar, porque eu já tinha conseguido aqui na minha unidade. Eu tive um convite para alugar um espaço em abril, esqueci o ano, acho que dois anos atrás, e fui, aluguei esse espaço, fiquei lá por dois anos, eu iria ficar até o final do ano, mas eu precisei sair antes do tempo, mas consegui me relocar em um outro espaço aqui no fundinho, são duas unidades bem próximas, mas que uma agrega valor à outra. E aí vem o passo de arte com uma continuação do que eu comecei lá em 2099, né? A escola floresceu de uma maneira muito peculiar, né? Que vem muito de encontro ao que eu desejo e da minha pedagogia dentro da dança. Continua acolhendo alunos do Nossa Senhora? Continua, bastante. Continua. Mas abriu muito o leque. Eu já tenho alunos, acho que... Aham, da cidade toda, né? O fundinho também, o centro, ele é um lugar muito bom para... Se você mora em Martins, se você mora... Tem ponto de ônibus muito perto. Verdade. É um lugar bom, assim. Crianças que precisam andar de ônibus, né? É muito bom, é passagem, às vezes a mãe está indo para fazer ginástica em tal lugar, deixa aqui, né? É um ponto... Você estava dizendo também, Mauro, que alguns alunos seus foram para Nova York, como que é? Essa história. Aí, Rosane, eu... Muitas pessoas falam que depois da pandemia sentiram que um declínio no interesse da dança, eu não senti isso. Eu não senti... Eu senti, lógico, assim, que a gente perdeu o aluno, né? Naquela época, mas depois eles foram voltando. Mas na hora que você fala do interesse do aluno, eu não senti. Eu, muito pelo contrário, eu senti os alunos com uma garra, com um desejo de estar na sala de aula, de estar tendo essa troca dos festivais, das mostras, né? Menina, eu me senti empurrada, impulsionada por eles de uma tal forma que eu acho, que, juro por Deus, eu nunca trabalhei tanto, incansavelmente. Eu nunca mais tive tempo para pensar em nada, porque era assim, Malu, tem um festival tal. Vamos. Malu, vamos fazer isso? Malu, traz um coreólogo para fazer isso para nós? Malu, vamos... Aí eu comecei a pensar em umas fórmulas também. Eu tinha pouco alunos no clássico, poucos no jazz, poucos... Eu falei, vamos também juntar esse povo. O que faz balé, vamos fazer jazz, o que faz jazz, vamos fazer balé, vamos com um professor de contemporânea, vamos trazer um professor, vai desconstruir, fazer uma coisa diferente. E esses, para a gente poder ter aluno, ter um grupo, a gente foi fazendo isso, para não estar assim, quatro aqui, três ali, dois ali, e esses meninos meio que foram embarcando nessa coisa. E aí a gente começou a participar de muitos festivais competitivos, pequenos, grandes. Aí eu me... Ai, que medo para esses festivais grandes, e muito impulsionada pelos meninos, que são jovens, mas que são terríveis. Eles têm uma sede, sabe, de ir atrás. E aí, muitas vezes, eu fui sendo empurrada por eles, não foi nem iniciativa minha, eu era empurrada por eles e fomos. E, graças a esses meus alunos que ganharam bolsa para Portugal, foram para lá, ficaram lá dois anos. Depois, aí, a gente foi para o festival, ganhamos melhor escola, e fomos, ganhamos um prêmio para ir para Portugal. não conseguir com um grupo de 28, mas foi com um grupo de dois alunos, que levamos 11 trabalhos, nove foram premiados, terceiro, segundo, primeiro. O Davi ganhou o prêmio de melhor bailarino, e a Amanda ganhou o prêmio máximo de 13 anos, que eu tinha 12, 13, de prêmio máximo de todo o festival. Era um festival pequeno, mas muito bom. Inclusive, o patrocinador desse evento é a mulher do dono da Ferrague. Uns troféus lindos, tudo assim, e tal. E aí, de lá, nós já paramos em São, no Rio de Janeiro, para a final do IAGP, que era a final nacional no Rio de Janeiro. Fui muito, assim, um pouco desanimada, porque, assim, a gente sabe, né, Rosane, é muito difícil você competir com o eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, os alunos têm coach, os alunos fazem seis, sete horas de aula, né, trazem grandes profissionais para ter aula particular, não só coreografar, mas terem coach, né, e aí fomos, fomos com poucos trabalhos, mas eu me senti muito feliz porque eu achei, assim, que a nossa dança, que a dança de Uberlândia, tinha outras pessoas de Uberlândia, poucas, né, só uma outra escola, mas pelo que eu vejo aqui, que a gente vê pelos festivais, que a nossa dança está muito, sim, nossos alunos estão muito bons perante ao que eu vi lá, eu acho que a gente não está aqui, a gente está, assim, fazendo um bom trabalho em Uberlândia, mesmo de quem nós a gente vê, a gente vê que sim, a técnica, a gente está muito apurada, muito limpa, e muito criativa, muito, a gente não está deixando a desejar, não estou falando do passo de arte, estou falando da dança de Uberlândia, porque eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto de ir no festival das outras escolas, sim, eu vou, eu vejo, prestigio, se eu acho que eu devo elogiar, eu elogio, eu, eu, eu quero ver o que está acontecendo na minha cidade, eu quero ver o que as outras pessoas estão fazendo, onde que eu posso melhorar, onde que eu não posso, ver o que aquela pessoa está trazendo, porque, mais interessante também do que eu ver o que tem lá fora, eu quero ver o que está acontecendo na minha cidade, e eu conheço os bailarinos daqui de Uberlândia, eu vejo eles dançarem, eu conheço o trabalho das pessoas daqui, às vezes não conheço a fundo, mas eu vejo um trabalho dele aqui a colar, eu vejo o tanto de bailarinos, escolas boas que nós temos em Uberlândia, cada um com a sua essência, com a sua metodologia, e lá, eu não me senti desanimada, eu não esperava ser premiada mesmo, mas eu achei, só quando eu me senti pertencente ao lugar, eu falei, opa, não estou muito aquém, não, ou assim, o posicionamento, os nossos alunos no palco, nas aulas, é como entra no palco, como que ensaia, porque isso também é dançar, o posicionamento. Qual categoria de dança? Foi balé? Foi contemporâneo? Porque lá você tinha que levar, o bailarino, ele tinha que levar uma variação de repertório, uma ou duas, se ele passasse para a categoria, para a segunda fase, e um trabalho, um solo de dança, livre ou contemporânea. Aí você ia passando de fases, e podia ter duo e conjuntos, mas o que mais prevaleceu eram os solos, com as variações, dos conjuntos, se não me engano, foram só duas, um pessoal do sul e o pessoal do Marcos, do interior de São Paulo. Mas realmente são solistas na área do balé clássico de repertório mesmo, mas teve muitos duos, acho que teve trio também. eu levei os, foram umas cinco ou seis, foram cinco bailarinos, com variação de repertório, até porque é um festival caro, umas inscrições caro, Rio de Janeiro também caro, é final de ano, era muito próximo do meu festival de danças, eu até não queria ir, eu nem iria, mas depois eu precisei acompanhá-los, né, porque foi dando tudo certo, e eu meio que deixei a escola com os meus ensaiando, fazendo ensai em geral, porque eu tive um festival que era logo em novembro, comecinho de novembro, e o festival foi final de outubro, então era para a gente que é, não, de escola é meio difícil, é uma data difícil, e a gente estava chegando da Europa, você sabe que não é fácil, são muitos gastos, aí nós fomos muito bem, não conseguimos classificar nas variações de repertório, nem nos solos livres, até algumas bailarinas, assim, por décimos, porque para você passar para a próxima fase, você pode ter um não nos solos livres ou contemporâneos, você não pode ter nenhum não no balé de repertório. Tem uma bailarina, ela teria um não só, talvez ela, se ela tivesse, ela teria ido para a segunda fase, mas tudo bem, mas a gente ficou, muito feliz com o resultado, o resultado, nós não ficamos muito aquém, foram, assim, muitos sims, e para a nossa, para a nossa, levamos só um duo, ele tinha acabado de ficar pronto, a gente até estreou ele lá em, em Portugal, mas assim, ele tinha acabado de ser criado, tanto que antes de ir para Portugal, a gente passou em São Paulo, esse coreógrafo deu uma ensaiada neles, a gente ficou uma tarde lá, e deu uma ensaiada nesses meninos, e aí eles dançaram, foi bem bonito, sabe, foi muito bom, mas assim, né, a gente... E aí eles foram premiados, parece que em primeiro lugar, foi em segundo lugar, em segundo lugar, e daí eles ganharam bolsa, aí, porque você lá, pode ter só as premiações, primeiro, segundo, terceiro, independente da sua colocação ou não, depois desse pódio, você pode ter uma indicação, para a final de Nova York, pode ter ou não pode ter, pode, eles tinham bolsas lá, aí eles escolhem quem vão ganhar algumas bolsas, alguns trabalhos, e aí, na hora que os meninos ganharam o segundo lugar, eu nunca gritei na plateia, eu dei um grito, parece que saiu aqui, porque assim, eu fiz assim, a hora que falou, tormenta, passo de arte, parece assim que eu não entendi, parece que, porque assim, estavam naquele palco lá, os melhores do Brasil, você chegou a gritar? Gritei, eu estava na última fileira, eu fiz assim, o povo me olhou, não foi um grito assim, escandaloso, mas foi um grito, a gente dizava, Rosane, eu nunca fiz isso, eu sou muito educada, eu ensino meus pais, Rosane, a premiação, mas assim, está lá, a gente tem chegado lá, aqueles meninos, a Amanda com 13 anos, o Davi com 15, meninos tão jovens, a gente aqui do interior, tão jovens, é, e um festival muito respeitado, muito glamouroso, os jurados eram da Grécia, sei lá, tudo de gente, tudo internacional, o pessoal todo do teatro, lá dançando no teatro, no Espalda do Rio de Janeiro, aquele lugar, com profissionais lá, com o diretor de lá, com os bailarinos de lá, nossa, parecia assim, eu vou te falar, o Brasil não pede nada para o Europa, o estado do Rio de Janeiro, com aquele teatro municipal do Rio de Janeiro, você está assim, num lugar mágico, Rosane, que povo bacana, que energia, que lugar, Rosane, que palco, então assim, pensar que meus meninos subiram naquele palco para receber uma premiação, podia ser até de, sei lá o que. E com a indicação para Nova York, né? Aí tá, eles subiram, né, porque subiam os bailarinos para receber a medalha, e falaram, agora nós vamos convidar, vamos chamar os diretores, coordenadores das escolas para receber o prêmio de indicação para Nova York. Eu estava do lado da mãe de uma bailarina, e o coreógrafo desses meninos atrás, e eles chamavam por número. Hora que eles chamaram para receber o prêmio, eles chamaram, falaram passo de arte, tormenta, mas hora, mas os solinhas eles chamavam por número. E quando foram chamar, eles chamaram por número. Rosane, eu tinha todos os números na minha cabeça, de cada coreografia, de cada bailarino. Mas da minha mente, apagou o número, acho que é 627, Dudu, porque eu... É muita coisa na cabeça. Eu não sei se eu não pus fé, era um solo, quase que estreia, um duplo, estava quase estreando. E eles ganharam o segundo lugar, eu falei, nossa, que maravilha. Aí, a hora que foi chamar essa premiação, o Lucas, a mãe que estava do meu lado, falou assim, qual que é o número, Dudu, Malu? E eu estava com o meu pacote, e naquela hora, eu não estava, porque eu fui na praia, meia horinha de manhã com os meninos, e voltei rápido para ver a final, a premiação, e tinha tirado os meus papéis e pôs com a toalha na minha bolsa. E porque eu tinha tudo anotado, aí eu falei, ah, eu acho que é... Ah, não sei, esqueci, Fabiana. Mas não me preocupei, porque eu falei, ah, já ganhou o segundo lugar, tá bom, né? Aí entregaram os prêmios lá, né? Tá bom. Aí eu vi uma hora que eles falaram, ah, o número tal, não vai vir, então vou dar para outra pessoa, não sei o quê. Aí o curiógrafo me chamou, falou, Malu, Dudu, qual que é o nome do Dudu? Falei, ah, é tal, a gente voltava na última fileira, foi saindo, fiquei conversando por óbvio, a gente muito feliz pelo, né, a medalha de segundo lugar, que a gente, ele falou, não, Malu, parabéns, nossa, eles se representaram muito bem a escola, foi uma estreia muito boa, a gente já bastante feliz. Hora que vem subindo os meninos com duas medalhas no peito, né? Eu falei, ah, Davi, que que é isso? Ele falou, a sua medalha, tia Malu, filhinha, eu falei, tia Malu, nós, tia Malu, nós, nós, fomos indicados para a final de Nova York, eles te chamaram, você não foi, Rosana, parece, eles me chamavam, eu não ia, eu não enxergava, eu não sabia que era nosso, eu não via eles indo lá pegar esse prêmio, parece assim, que eu desliguei, que eu falei, ai, nossa, já está tão bom, e eu não esperava, e esses meninos, aí a gente abraçava, a gente pulava, aí o Corel, partiu Nova York, e assim, foi de uma grandiosidade, tão, tão assim, maravilhosa, porque assim, em Nova York, tem a final desse festival, mundial, mundial, Rio de Janeiro, foi a final nacional, nacional, foram, os que foram selecionados no Brasil, foram para lá, Nova York, é a final mundial, vem gente do mundo inteiro, e vai para lá, e lá, vão distribuir também, grandes bolsas, que estão os olheiros, filhos, né, a hora que eu pensei, que a minha escola, estava, entre, esses melhores, os melhores do mundo, né, que eles iam estar num lugar, maravilhoso, assim, com bailarinos, tão jovens, com um trabalho, bem assim, a gente sabe da luta diária, né, os meninos não conseguem ter muitas horas de aula, mas a gente, cada um luta com as armas que tem, e eu fiquei tão feliz por mim, eu fiquei tão feliz pela dança de Uberlândia, tanto que é que o dia que eles estavam em Nova York, eu pus o vídeo deles, lá no nosso grupo do Setorial de Dança, e pus assim, olha, o que os nossos alunos de Uberlândia, cria nossas, né, que estão conosco, né, Rosane, começando lá no Baby Class, que passaram pela minha escola, passaram pela escola do fulano, ou do ciclano, ou que é da fulano, de escolas de Uberlândia, de professores de Uberlândia, estarem num lugar desse, não é um reconhecimento pra mim, que eu faço de arte, é um reconhecimento do trabalho da dança, como que a gente tem que se orgulhar? Porque quando eu vejo bailarinos de Uberlândia, que não são da minha escola, mas que são daqui, e que estão indo pro exterior, ou que estão indo pra São Paulo, Belo Horizonte, e que estão trabalhando com dança, eu me sinto muito orgulhosa, mesmo que eu... É, não, muito feliz. Eu torço pelo segmento da dança, eu torço pelos meus amigos que abrem o espaço de dança, eu torço pelos meus amigos coreógrafos, porque se a dança é bom pra ele, vai ser bom pra mim, a gente cria uma atmosfera de que a dança é boa, de que a dança é importante, e as pessoas vão querer fazer dança, e os pais, os que pagam, eles vão respeitar o nosso trabalho. Daqui uns dias, hoje já é visto que a dança, que o esporte, ele é quase que um item de... Necessidade. Necessidade. A gente sabe que a dança cura vidas, a dança cura almas, e eu queria falar sobre o meu TDAH. E como lá na frente eu me senti pertencente a um lugar e nunca quis sair, depois eu tive essa professora que detectou esse TDAH, e quando eu descobri que o meu filho era TDAH, descobri que eu também era, né, genético, né, hereditário. E eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida. A dança me salvou. A dança, ela me pôs num lugar que eu me senti pertencente, que eu podia ser a Malu TDAH, que eu podia ser a Malu que tinha dificuldade com lugares fechados, fazer um trabalho convencional, sentado, mas que na dança eu podia fazer um trabalho que eu pudesse desenvolver minhas habilidades. Mesmo tendo essas habilidades, que geralmente as pessoas TDAH têm, né, que são trabalhar mais com concreto, mais com artístico, que ela pode meio que expor um pouco das suas emoções, expor aquilo ali pra fora, ela pode se esticular mais, pode mexer mais. mas ela é reconhecida, você não precisa tirar nota 10 nas provas, porque às vezes a gente é inteligente, mas não consegue tirar nota 10. Porque a gente tem outras habilidades. E a dança, o esporte, o teatro, ela é onde as pessoas, elas conseguem ser um pouco do que elas são. Na sua essência, na sua dificuldade, por exemplo, sabe? O artista, às vezes, ele tem problema pra decorar, mas ele pode desenvolver fórmulas que ele vai, põe o colega na frente, ele faz a barra atrás do outro, e ali a escola regular, ela é muito má com a gente, ela é muito má, é aquilo ali. Então, você pode ver que muitas pessoas, TDAH, autistas, elas conseguem ser jogadoras de futebol, elas conseguem ser artistas. Hoje, artistas de Hollywood, quantos que a gente descobre são artistas, são TDAHs? Síndrome do pânico, porque a dança ensina a gente a respirar, a dança, sempre tem uma pessoa amiga do seu lado que fala assim, vamos juntos, pega na minha mão, vamos respirar. É as pessoas que te acolhem, então assim, e aí no final, você sempre é aplaudido, você supera limites, eu errei, eu tenho que continuar. Hoje não deu certo, amanhã tem que dar certo, porque eu tenho uma caminhada pela frente, essas grandes companhias, eu danço outra sessão agora mesmo, não dá tempo de chorar e de sofrer. E você tem que ser muito organizado. Aqui é uma confusão, mas na hora que você vai gerir um espetáculo, que você vai aprender uma coreografia, que você vai gerir... Tudo tem que ser muito organizado, porque a gente que é diretor, que é professor, que é gestor, tudo tem que dar certo. Então a mente é uma bagunça. Mas aqui fora tem que estar organizado. E a dança ensina isso, eu acho que a dança me ensinou. Eu nunca imaginei ser diretora empresária, mas eu consegui pelo que as aulas de dança, aquela sala de aula, aquele palco me ensinou. A dedicação, o foco, a superação. Eu vou ser mais forte na minha dificuldade. A minha dificuldade é trabalhar com barulho. Então o que é mais importante, eu vou fazer no silêncio da minha sala, na hora que não tem ninguém na escola. Eu tenho dificuldade com figurino, então eu tenho que começar mais cedo esse processo. Eu tenho que estar com pessoas muito alinhadas à mim. Eu sou ansiosa, então eu não posso trabalhar com pessoas que deixam tudo para a última hora. Eu prefiro trocar. Eu não vou brigar com aquela pessoa, mas eu preciso trabalhar com aquelas pessoas que me entendam. A minha escola, ela é muito... é uma escola muito objetiva. Eu preciso de um professor que acolha o aluno extra classe. Ah, não, mas eu sou pago só para dar aula. E esse professor geralmente, ele não fica na minha escola. Porque o meu professor, se ele estiver tomando café e aquele aluno chegar e precisar de algo, ele pode ir lá dar uma atenção. Ele... Eu gosto de trabalhar muito assim. Eu não tenho um grupo, eu não tenho uma companhia de dança, eu tenho uma escola de dança. Eu não tenho um grupo que me represente, nem um aluno que me represente. Eu tenho uma escola, a partir de dois anos, até a terceira idade. Eu vou para os festivais, eu não levo um aluno para me representar, eu levo a minha escola. Eu levo do aluno de cinco anos até a terceira idade que compete. Eu gosto muito de ouvir avaliação. Eu acho que quando um jurado vai julgar um trabalho da sua escola e ele está vendo onde começou, lá nos alunos de sete, oito, cinco, e ele vê até o final, ele tem um feedback muito melhor para me dar, eu acho. Eu nunca quis ter uma companhia de dança, eu nunca quis ter um bom aluno. Eu sempre quis ter uma boa escola. E eu acho que a boa escola é a escola que ela agrega os valores, muitos valores dentro da sua dança. Uma dança boa, que o professor vai dar o seu melhor. Uma aula bem dada. Eu acho que o professor precisa ter amor. E o amor, ele pode vir acompanhado de uma boa educação, que às vezes fala assim, ah, não, se tiver amor, o aluno não aprende. Aprende. Nós estamos numa geração, ou, Rosana, que o amor, a resiliência, ela tem que estar em sala de aula, ela tem que estar fora, porque não cabe mais lugar para soberba. Eu sou o melhor professor, aqui quem manda sou eu, eu só quero aluno bom, eu só quero aluno magro, eu só quero aluno físico assim, com o pé, não. Não tem mais esse lugar. Não tem. E eu erro, eu erro, tem falhas, tem pessoas que não gostam do meu, mas eu tento acertar todos os dias, e todos os dias eu falo para o meu professor, a gente vai ser uma escola de excelência. no ensino e no amor. As pessoas vêm para a dança, muitas vezes elas vêm para fazer uma terapia, porque elas não estão bem consigo, e elas precisam encontrar um lugar que abrace isso. A criança gordinha, ela tem capacidade, sem a gente fazer, milhões de coisas. A menina que tem a perna baixa, ela pode fazer uma coreografia que não existe, perna alta. Eu nunca tive perna alta, eu nunca fui flexível. o Eduardo Paiva falou assim, eu vou fazer uma coreografia que se adeque a você. Nunca mais eu deixei de ganhar prêmios, porque eu tive um professor que olhou para mim, e lá no meio de tanta dificuldade, ele achou uma habilidade, ele achou uma coisa que eu poderia ser boa. Eu nunca fui a melhor bailarina da minha sala, mas eu sempre fui a melhor aluna. Melhor não, eu era uma das melhores, porque eu era dedicada, eu era obediente, eu respeitava o meu professor. Disciplinada, se ele falasse assim, faz isso, você dá conta, eu não dava, mas eu fazia, eu jurava que eu dava, depois eu lutava. Eu nunca faltei um ensaio, eu nunca desrespeitei um professor meu, por mais que eu soubesse que às vezes ele não estava sendo o dono da verdade, mas ali ele era, eu podia chorar lá de fora. Quantas vezes eu fui embora chorando? Quantas vezes eu me senti preterida? Quantas vezes eu me senti desmerecida? Quantas vezes eu achei que aquele lugar poderia ser do meu e foi para uma outra colega? E aí está tudo bem, mas eu não vou desistir por isso. Fui humilhada, fui desvalorizada, mas quem não é? Então os grandes bailarinos já passaram por isso e eu nunca deixei. Você já passou por isso em alguma escola, Malu? Já. Rosana, eu tenho esse menino que hoje dança. Escola de dança mesmo? É. Ou escola normal? Não, não, escola normal. Não, escola de dança. Quantas... Eu sou de uma geração que as boas dançavam na frente e as ruins dançavam atrás. Ninguém, não tinha rodízio de filas, não tinha. Só dançavam os grandes personagens, solo, somente as boas bailarinas. Só. E ou que a professora gostava. Só. Eu fui... E minha filha, mesmo assim, eu estava lá. Esse menino que hoje dá aula na Alemanha, o Ricardo, que era meu partner, nós dois éramos os que mais tínhamos dificuldade financeira, porque a gente já dançava em escolas que... O pessoal era tudo assim, bem de situação. A gente ia para viajar fora de Berlândia. A gente não tinha dinheiro para descer nos lugares para comer. A gente juntava aquelas migalhas, pagava-se o ônibus e o hotel. A gente ficava muito em alojamento. As meninas desciam, os bailarinos desciam e ficávamos eu e ele dentro do ônibus. A gente levava uma caixa de sopor, não existia curva. A gente comprava azeitona, a mãe e a minha mãe faziam pão de queijo, a mãe dele fazia rosca. A gente comprava umas coisas e punhia nessa caixa. O pessoal descia para almoçar, a gente lanchava dentro do ônibus. Almoçava. E eu nunca deixei isso me desanimar. Eu nunca deixei que... Eu não ganhei o papel que eu merecia me fazer desanimar. Parece que isso poderia me deixar triste naquele momento. Mas aí, Rosane, eu tinha mais força para continuar e falava assim, uma hora eu vou conquistar o meu espaço. Eu via a Fernanda B. que ela teve lá, eu falava assim, eu contava nos anos que ela era quatro anos mais velha que eu. Será que quando eu tiver essa idade dela, eu vou ter uma escola igual a dela? Como que ela consegue, como que ela consegue ter uma escola dessa? Como que ela consegue ter essa ideia? Aí eu vi a Betinha, né, que construiu uma escola em cima da casa dela. Eu acho que a minha, a minha, foi uma educação física. Olha, como é que ela teve dessa escola? Aí a Marildes tinha aquela escola que era o galpão do pai dela. Por que que ela pensou em ter uma escola de música com dança? A Academia da Régia era um sobrado aqui no Martins. A casa dele era linda em cima com um capetinho. Na garagem, ela fez uma mega escola de dança. E eu ficava assim, apaixonada por essas mulheres empreendedoras num tempo 1979. E como que elas dão conta de ser dona? Elas dão conta de ser professora? Elas dão conta como que elas conseguem pensar nesse tema? Olha, elas lotam o teatro e a gente já ia dançar fora. Como é que elas reúnem dinheiro pra ir dançar? Como é que elas faziam inscrição? Porque eu acho que era assim, você fazia inscrição e mandava percorrer, Rosane. E essas mulheres à frente do tempo, eu olhava assim, falava, meu Deus, eu não, se a Fernanda estiver escutando isso, eu lembro uma vez que a Fernanda vendeu a máquina de lavar louça dela é pra arrumar um dinheiro pra ela ir dançar na Argentina com a bailarina, a gente fazia muita reunião na casa dela, eu ficava assim, gente, que mulher forte, como que as pessoas, e assim, eu era mais nova, mas se você, se a pessoa tem 20, 16, dá uma diferença, não dá? Porque eu não acimei o saindo da adolescência com o Fernanda por ser 4 anos, já era assim, uma mulher feita, empresária, admirada com aquela potência dela, né, que começou com uma salinha pequenininha, com um grupinho. Então, eu sempre assim, eu não me desanimava, eu tinha admiração por essas pessoas. Você tinha exemplos, né, de mulheres quequeiras. eram o que eram deles, nunca. Eu que, eu pensava, se um dia, eu seria o que eles eram, assim, na potência de criar, de levar menino para o teatro, de levar menino para competir, de vender um trem meu para arrumar dinheiro, fazer uma rifa. Eu achava aquela fantástica, porque foi uma época realmente de muita luta, de YouTube, essas coisas, você pesquisava uma dança, vinha tudo muito das nossas cabeças, de uma companhia que vinha dançar aqui. Então, eu achava elas assim, muito à frente, do tempo. Então, passei por bullying. Olha, pobre. Não podia muito ter o que as meninas tinham, porque era a época assim, todo mundo reunia no salão para maquiar. As roupas eram muito bordadas com paetê, eram figurinos caros. Só tinha um lugar para comprar meia calça e sapatilha só, não tinha outra, era aquele preço. Aí, minha mãe e eu, a gente pegava, elas me davam tecido bordava, porque era tudo assim, era muito difícil e, por eu não ter pé, não, essas coisas, eu fiquei lá atrás, né? mas eu falava, tá bom, corpo de baile também é um bom bailarino, esse lugar aqui é um bom lugar também, né? A escola precisa de mim também, eu faço, né? E aí, depois eu comecei assim, a me aprimorar cada vez mais, todo tipo de curso que tinha, eu comecei a fazer fora, fui fazer um curso de sapateado, um cês-negro, porque eu falei, o que eu estou fazendo aqui num curso avançado, mas eu ia, eu não sei como é que eles não fizeram para fora, falaram assim, só louca, o que você está fazendo aqui? Mas eu ia, sabe? Eu queria aprender, eu meio que fui meio entrona, sabe? Eu fui bem corajosa. Nossa, Malu, parabéns por essa história, é tão linda. Eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar, ou a gente fica por aqui? Não, eu quero, eu quero falar o que eu sempre falo para os meus alunos. Bom, primeiro eu quero falar que não existe nenhuma dificuldade que não seja sanada a partir do momento que você tem foco. você consegue dançar se você vier de uma família com poucos recursos, consegue, consegue, principalmente hoje que tem muitas ONGs, principalmente hoje que tem escola nos bairros que às vezes você não precisa gastar, porque às vezes a gente até dá bolsa para meninos e pessoas que vêm talentosas, mas que muitas vezes eles não têm nenhum passe para vir, e às vezes a escola não tem como bancar isso. Então, tem muitas escolas em bairros, e as escolas hoje não dão bolsa só para alunos talentosos, eles dão bolsas para pessoas interessadas. Então, às vezes você consegue, às vezes você pode trocar, ofereça alguma coisa para essa escola, ofereça uma monitoria, ofereça fazer secretaria em troca de uma sala, em troca de uma aula, faça um trabalho extra, eu fazia, eu pintava, por semaninha, pano de prato, pintavam tanta coisa, punha minhas fatias ricas para comprar, e a dona da escola se morria de dot mini e comprava. Não existe tempo para começar a dançar, eu comecei a dançar aos 12 anos, eu tive grandes conquistas, eu sou bem realizada, eu sou uma ótima bailarina clássica, não, sou encurtada, não tem perna alta, mas não existe só a dança clássica, e eu amo fazer balé clássico, até hoje é a dança que eu mais amo, não existe só espaço para pessoas talentosas e que são boas no balé clássico, existem N possibilidades, N tipos de corpos, eu sou pequena, sou tarracadinha, entendeu? E não façam da sua dificuldade um drama, não se inferiorize, quanto mais você receber não, mais dê a cara a tapa, uma hora alguém vai te achar, uma hora você vai achar o seu lugar, uma hora você vai achar uma coisa que você faça bem, que você vai ser reconhecida, e, ah, o governo não é bom para nós, faça a sua parte, ah, a prefeitura não me ajuda nisso, se vira, se vira nos 30, eu me virei, eu e meu marido somos professores, eu nunca fiz outra coisa na vida que não fosse dar aula de dança, que fosse dançar, com muita dificuldade, ia para escolas longe, até, por não ter o dinheiro do passo, mas eu ia, eu ia, eu ia para jovem, eu ia de ônibus, não existe avião naquela época não, a gente ia de ônibus, ônibus, comia marmitex, dormia naquelas salas geladas, e daí nós íamos, ninguém comprava passagem de avião, a gente comia marmitex, então, ah, a prefeitura não ajudou nisso, o vereador não ajudou naquilo, gente, vamos achar outras fórmulas e existem, a gente não pode desanimar, nem o dono da escola, nem o bailarino, nem o artista autônomo, dificuldade existe em todos os lugares, a gente tem que validar o nosso desejo, a gente tem que ter foco, tem que acordar cedo, e dormir tarde, tem que limpar a escola sim, tem que atender bem o seu cliente sim, por mais errado que ele seja, por mais injusto que você ache que ele está sendo com você, tente gerir isso de uma maneira saudável, porque é o pai que traz o aluno para a escola, a gente tem que respeitá-lo, a gente tem que fazê-lo de uma maneira muito delicada, muito educadamente, que a dança é assim, que o nosso trabalho é assim, porque quando a gente tem essa humildade em estar com ele, em ouvi-lo, a gente também vai estar fazendo a nossa parte, que é mostrando o nosso lado, a gente perde, aluno perde, a gente é unanimidade? Não é, nenhuma escola é unanimidade, nenhum diretor é unanimidade, nenhum bailarino é unanimidade, todo mundo tem suas divergências, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus erros, me conta qual diretor que é administrador de empresa, ninguém, a gente aprende com a vida, a gente sai de uma sala de aula, e a gente vai administrar um espaço. com o nosso conhecimento, a gente tem dificuldade, dinheiro não aguenta desaforo, tem que ser muito bem administrado, os gastos são grandes, a gente sabe que gerir uma microempresa no Brasil é dificílimo, então a gente tem que se desdobrar, a gente substitui professor, a gente limpa a sala, a gente constrói, eu tive que reconstruir uma segunda unidade em 15 dias, e meu marido, tipo, a mão na terra, sábado, domingo, feriado, a gente fecha, terminava 4 horas da manhã, no dia 7 a gente estava lá, porque a gente foi pego de surpresa, e o ano precisava começar, então, existe dificuldade, existe, mas assim, a força, o desejo, o foco, a força do trabalho, ela é muito importante. Outra coisa, não se subjulguem, não deixa que qualquer coisa, a gente inferioriza, eu não ganhei aquele papel, igual ele, o outro vai ganhar, o outro vai ganhar, o outro dia é você, se não for corpo de baile, ele é tão importante ir para uma escola, quanto o solista, um dia o solista não vai ser mais solista, você foi para um concurso, você achou que o que o jurado falou não foi justo, gente, a opinião dele, colhe o que você acha que é justo, o que não é, deleta, depois ouve outro, não gosta de competição, vá para as mostras, vá dançar na praça, vá dançar na feira cultural, faz, abre uma noite na sua escola de dança, faça um sarau dançante, não gosta de clássico, vai dançar contemporâneo, não gosta de jazz, mas vai fazer hip hop, ache onde está a sua qualidade, onde está o seu desejo, bate na porta de uma escola e fala assim, você me dá uma bolsa, olha, o que você tem para me oferecer, eu tenho isso para te oferecer, vamos fazer uma troca? Existem sim muitas pessoas boas, existem, eu, a gente não pode ficar falando muito, eu acho assim, a nossa Secretaria de Cultura, fenomenal, você vai lá atrás daquelas meninas, elas te ajudam a fazer um edital, você pergunta um trem, elas te respondem, eu acho que a gente tem abertura, se não tiver, que a gente vá atrás, e fale assim, me ajuda nisso aqui, então procurem o seu lugar, mas a gente já saiu do nosso cantinho, e atrás, de onde estão as pessoas que podem nos ajudar, e se essas pessoas não nos ajudam, os vereadores não nos ajudem, trabalha firme aí na sua escola, de grão em grão, sabe, não posso sair para competir, daí gente, daqui a pouco não vai, a minha escola não tem condições de pagar um lugar do teatro municipal, vai atrás desses teatrinhos menores, vai atrás de uma escola que tem um palco, que tem uma sala que vai te ajudar, sabe, aí eu não tenho um linole, eu empresto, fulano empresta, aí você me empresta sua iluminação, sua cortia, eu tenho certeza que muitas pessoas emprestam sim, te ajudam, você me ajuda a fazer isso aqui, ajudo, muita gente ajuda, então, não tenha medo de começar pequeno, não tenha medo, não tenha medo de começar com a salinha lá no bairro, não sei qual, se você fizer trabalho, você vai ter sua escola crescendo sim, você vai ver seus alunos florirem, não se compare ao outro, cada jornada é uma jornada, se espelhe no outro, mas não se compare, a jornada minha é uma, da Cláudia Bittencourt é outra, da Malu Vidal é outra, do Marcinho é outra, da Dani é outra, a jornada da Rosane é outra, a caminhada de cada um é um, as conquistas são individuais, sabe, e não é porque um hoje tem mais visibilidade, que ele é melhor que o outro, não, são momentos, hoje minha escola foi dançar na praça tal, amanhã é outra escola, vai ser convidada, hoje eu ganho um prêmio, amanhã é outra pessoa, quantos festivais a gente vai, você ganha zero, no outro você ganha primeiro lugar, no outro você fica em segundo, no outro o jurado puxa a sua orelha, no outro ele te chama e fala assim, que bom o trabalho que você está fazendo, vai para a mostra, assiste vídeos, hoje o computador ajuda tanta gente, vai fazer uma aula, vai estudar, eu gosto disso, vai estudar, vai atrás de uma escola, você acha que tem alguma coisa que possa te ajudar a abrir a sua, pegue uma referência que você goste, a dança ela é maravilhosa, tem espaço sim, eu nunca trabalhei em outra coisa, que não fosse dança, nunca me faltou trabalho, nunca fui muito mais empregada, do que gestora de uma escola, não é feio e nem desmerece ninguém, ser professor de uma escola, ter um patrão, não ser dona da sua escola, tem pessoas que não querem ser dona de escola, querem ser professora do resto da vida, era o meu sonho, entendeu, hoje eu fui meio que empurrada, eu também sou grata, não desmereça as pessoas que te ensinaram, não desmereça as pessoas que abriram as portas para você, por mais que você não comungue da mesma fé, por mais que você ache que o trabalho daquela pessoa não é boa, mas naquela época que você esteve lá, eu tenho certeza que você colheu alguma coisa de boa, eu tenho certeza que você vai aprender e que você aprendeu, não fecha as portas por onde você passa, o mundo é redondo, a gente precisa estar unido, um dia eu vou precisar de você, você vai precisar de mim, um dia meu aluno vai para a sua escola, um dia você vai mandar um aluno seu para a minha escola, eles ligam aqui toda hora na minha escola, você tem dança de salão? Eu falo, não, não tenho, liga no fulano, no ciclano, no beltrano, você dá uma vez só na semana? Não, mas eu conheço a Priscila Pratos que dá uma vez na semana, está aqui o telefone dela, você tem dança de salão? Não, gente, ninguém nunca vai conseguir abraçar todos os bailarinos, nem todas as modalidades, e qual que é o problema? De eu indicar um aluno para outra escola, eu tenho um aluno agora, ele, minha escola já deu para ele, já deu, me comuniquei com uma grande escola, ele vai estar indo para lá em agosto, aí, meu marido chegou e falou assim, mas você vai perder o seu bailarino? Eu falei, não, não vou perder, meu bailarino tem que alçar voos, eu vou reter esse aluno, vou sofrer? Ele é muito bom para mim? Ele disse, é, mas ele precisa também alçar novos voos, eu quero ver, outros virão também, né, se não vier, a gente tem que fazer esse papel, eu liguei para essa direita, eu falei, eu tenho um aluno assim, assim, mandei uns vídeos, você quer, nossa, quero demais, maluco, vamos negociar isso, a minha aluna acha que a minha escola não oferece mais o que ela quer, eu vou falar, então vai lá na fulana, vai naquela escola que eu tenho certeza, minha escola gosta, um aluno gosta de hip hop, eu amava o trabalho de chocolate, vai fazer hip hop no chocolate, então assim, que nós donos de escola de dança tenhamos essa força, essa resiliência, porque eu sei que a gente sofre muito, que a gente precisa muito ser unidos, que os alunos que querem dançar, que vão atrás, não existe idade, que os alunos que estão na dança estão achando dificuldade, gente, lute, lute, vai dar certo, conquiste o seu espaço, a dança, ela é além dos palcos, a dança é para a vida, a dança é maravilhosa, não se preocupe com o governo, com o prefeito, com o vereador, se o seu trabalho for bom, nós passamos por uma pandemia, né, Rosane, quantas escolas que conseguiram se erguer, infelizmente, alguns não conseguiram, mas, se Deus quiser, vão, vão continuar, voltam da aula, né, às vezes não conseguem manter seu espaço, mas podem voltar para a vida acadêmica, nós passamos por esse processo e está todo mundo aí com engana, a dança no Brasil, gente, eu tenho viajado, eu tenho visto, eu estava conversando com o Defferson, que os alunos maravilhosos, bem cuidados, eu vejo a dança aqui de Uberlândia, gente, eu fico impressionada quantas escolas boas nós temos, quantos trabalhos honestos, bem cuidados, quantas pessoas estão lutando para trazer o melhor, quantos coreogas vêm de fora, quantos professores bons a gente está conseguindo formar, nós, nós estamos conseguindo formar os bons professores, que coisa boa, né, o povo quer estudar, um indica uma coisa para o outro, eu tenho uma dúvida, eu ligo lá, fulano, me fala isso, eu não vendi ingresso online, gente, achava o máximo a Cláudia da Talento vender, meu marido, Cláudia, como é que você faz para vender assim, assim, assado, Jans faz isso, aí a fulana me liga, eu vou passar para o Jans, Jans vai te ajudar, aí fulano, saiu da minha escola, eu preciso montar o palco flutuante, o Jans, eu vou lá e te ajudo, Jans foi lá e ensinou outra, Betinha foi abrir escola, Jans falou, vou lá te ensinar como é que faz o piso flutuante, então compra a barra em tal lugar, não, vai nesse site, fulano, quanto você vai cobrar seu ingresso, fulano, como é que você faz, qual gráfico que você faz isso? gente, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa do colega, isso só fortalece a nossa dança, não desmerece ninguém, ninguém está copiando nada de ninguém, a gente está se inspirando em pessoas, e eu vou falar, eu me inspiro em muitas pessoas de Uberlândia, me inspiro, vou continuar me inspirando, vou continuar indo nos festivais dele, vou, a hora que eu puder ajudar, como eu costumo ajudar, alguma coisinha, material de cena, alguma coisa, uma indicação, eu ajudo, eu quero ajudar, eu quero o melhor para a minha escola, mas eu quero o melhor para a escola do meu parceiro, eu quero o melhor para a dança, eu quero ter o pessoal da Secretaria de Cultura, nos ajudando, nos apoiando, que a gente precisa deles, eu quero teatro para a gente dançar, eu quero o teatro lá no Grande Otelo, eu quero abrir as portas da minha escola, para quem precisar, quem precisar, estou aberta a trocar ideias, com quem precisar, o que é meu, o que vocês acharam que eu tenho de bom para oferecer, eu estou aberta, eu acho que todos têm que estar abertos, se a dança é bom para mim, ela vai ser boa para a cidade inteira, todos nós vamos ganhar, a dança salva vidas, a dança tira as crianças da rua, a dança pura depressão, a terceira idade, elas encontram um novo sentido na vida, eu tenho 57 anos, agora que eu vou para uma sala de aula fazer um balé, eu me sinto agradecida a Deus, eu quero empregar muitos profissionais, eu quero assinar a carteira de todos os meus funcionários, eu quero que eles sejam respeitados, que eles se sintam pertencentes a uma classe de trabalho forte, que o trabalho deles é... Nossa, quantos coreógrafos ganham prêmios, gente? Quantos professores de Uberlândia ganham prêmios, sendo reconhecidos com trabalhos maravilhosos? Eu ouvindo, gente, os comentários dos jurados agora, desse final de semana, eles falando assim, Fernando, eles falam o nome, né? Que agora é gravado, que trabalho maravilhoso, que coisa bem cuidada, olha, eu acho que isso aqui não está bom, mas parabéns pela disciplina das suas alunas, aí vem uma... Olha, que coreografia interessante, gente, nós, nós, como nós, recebendo esses comentários, a gente sabe, está lá em portão, primeiro, segundo, mas tanto que é gostoso alguém falar assim, tudo bem, não foi nota 10, mas você está no caminho certo, né, Rosana? Nossa, que lindo, que maravilha, né? Você não trabalhou nesta, não é, às vezes você não ganhou o primeiro lugar, porque precisa ensaiar, mas que um cara que vem lá de Belo Horizonte, de São Paulo, falou assim, nossa, nota tão bem cuidada, esse trabalho, olha que figurino, bom, mas vamos pensar na música, ó, eu acho que precisa um pouquinho mais de ensaio, lógico que vai todo mundo vai precisar de alguma coisa a mais, não é só para os profissionais, então é gostoso ouvir isso, e é gostoso quando a gente chega na cidade e fala assim, nossa, lá em Berlândia tem aquela escola tal, aquela professora tal, ei, é lá de Uberlândia, olha a pessoa, então assim, Uberlândia está tendo uma visão muito positiva fora de Uberlândia, gente, eu tenho mandado bastante, sabe, e eu gosto de chegar nos lugares, me comunicar com as pessoas, e olha, nós estamos sendo muito bem vistos, eu quero parabenizar todos os professores de dança, que abriram uma escola, que gerem suas escolas, as artistas profissionais, que lutam aí para deixar sua marca, e quero falar assim, que as pessoas estão sedentas de dança, todos nós temos alunos, todos nós hoje enchemos um teatro, hoje todo mundo quer ir nos nossos espetáculos, a mãe compra aquele ingresso e vai assistir sua filha, ai, que gostoso, quando a gente vê os stories das outras escolas, mostrando aquele teatro cheio, que ele foi e é cheio, aqueles menininhos nos bastidores, loucos para se apresentar, eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas estão conseguindo sobreviver da dança, que eu consegui, consigo, né, espero conseguir ainda por muito tempo, eu adoro ver esse florescer da dança, não desmereça o nosso trabalho, não desmereça a nossa área, por mais difícil que ela seja, com todas as dificuldades, vamos passar positividade para as pessoas que nos rodeiam, vamos nos fazer respeitados, a gente se faz respeitado quando a gente respeita a nossa dança, quando a gente respeita o nosso trabalho, quando a gente acorda cedo, vai lá, a costureira não pode costurar, eu costuro, a mãe não pode fazer um copo do meu aluno, eu ajudo fazer, eu compro um gel, a minha mãe não pode fazer isso, negocia com a costureira, pede ela para dividir mais vezes, né, vamos acolher esses meninos com toda a dificuldade do mundo, vamos colar cenário, a gente cola, a gente faz, meu marido aprendeu a fazer um tanto de trem, gente, marido da Maluco Fidal também, eu vejo, eu vejo se os maridos, né, Rosane, tudo ajudando a gente, os filhos, corre, faz isso, às vezes não dá conta de pagar um cenário, mas os maridos, todo mundo ajuda, me empresta um linole, a gente vai lá e empresta, me empresta um trem, um tecido, a gente empresta, né, não vamos deixar a peteca cair, não, a gente faz um trabalho muito bonito, a gente salva vidas, a gente põe essas crianças para frente, a gente, a gente está criando profissionais, profissionais, a gente está ensinando, gente, uma profissão, olha quantos professores, quantos meninos, meninos dando aula, que coisa bacana, né, então é isso, o que eu tenho para falar, da minha jornada, da minha caminhada, do amor que eu tenho pela dança, pela gratidão, de ter achado a dança na minha vida, por uma pessoa ter aberto uma escola, num bairro, dos professores que me enxergaram, até dos que não me enxergaram, tá bom, eu curto estar lá, dos donos de escola, que me acolheram, que me viram, que enxergaram a luzinha no fim do túnel, das pessoas que me empregaram, que pagaram o meu salário, que puseram o meu nome lá no programa, que me deram, confiaram os seus alunos a mim, que me deram um papel de destaque, eu tenho gratidão por eles, Elizabeth Preto, Regias, Marildes, Fernanda Bevilacqua, quem mais? Irmã Rosárias, irmãs aqui do colégio, ai, quanta gratidão por confiar em meu trabalho, meus professores, Marcinho, depois foi meu Pax, meu Eduardo, uma pessoa assim, pra minha vida, Fernanda, que me deu aula, quem mais que me deu aula? Marido. Ai, meu marido, gente. Meu mal me contou. Não sou da sua escola. O que mais acreditou em mim, que eu acho que eu não acreditava, as pessoas assim, da Secretaria de Cultura, as meninas, o pessoal da oficina, da Casa da Cultura, que sempre assim, acolhe a gente, meus amigos assim, que eu fiz pela dança, que dançaram comigo, meus, eu tenho carinho pelos donos das escolas, eu gosto de conversar com eles, eu gosto, eu gosto de estar junto com eles, eu tenho tanto orgulho também da trajetória de cada um, a gente tem aquela invejinha, eu faço, nossa, que trem lido que essa pessoa tá fazendo, meu Deus, eu também quero fazer, porque a gente, quem foi? A gente se espelha no bom. A hora que eu falo assim, eu chego pra Malu Vidal, eu falo, Jesus, que potência de criação é essa? Malu, você é louca, que estrela, linda, a gente tá lá na técnica, como é que você pensou nisso, mulher de Deus? Então, assim, a gente vê a Karine, que a companhia dela linda, e a gente vê a companhia do Trai, a gente vê a Dani Reis, que é aquela esposa, eu vejo aquela Priscila Prat, se dá na aula o dia inteiro, eu falo, Priscila, você é a rainha da dança, desesperante, nunca vi tanta aluna, e a gente vê o Fabinho, o Fabinho é a veieira, que a gente tá, a gente, nossa mãe, na dança até hoje, Fabinho, catos menino, deficiente, foi pra dançar, e faz isso, aí você vê assim, as pessoas que já pararam, mas que apoiam a dança, que vão ali dar um vote, vai dar uma, vai dar uma assessoria, ai gente, é muito bom, é muito bom fazer parte disso tudo, aí vem o Laca, vem o Cláudio Estrona, que põe a gente pra cima também, vai fazer isso mulher, sua escola precisa ter isso, mexe o doce, é assim, pessoas que a gente vê também, que é o crescimento da gente, não fala mal, todo mundo fala, às vezes a gente fala de um, a gente fala da gente, às vezes a gente passa umas raivas, uma chateação, umas angústias, dá vontade de desistir, mas quem, qual profissão, né? Mas eu amo, amo a dança da minha cidade, acho maravilhosa, respeito, às vezes a gente não gosta de algumas coisas, como alguém não gosta de alguma coisa da gente, mas faz parte, tem hora que eu pergunto, um tanto de gente que eu queria ensinar algumas coisas que eu sei, que eu vejo pessoas que estão começando, e que eu queria ajudar, e até eu quero fazer um projetinho, dessas meninas novas que estão começando a aula, de algumas coisas que eu acho que eu posso auxiliar, com o meu pouco conhecimento, um pouco mais da aula e da pedagógica, que eu gostaria de ajudar, já até propus estradânico, Eduardo, a gente montar uma oficina, para as pessoas que de Belém estão começando, porque quando a gente começou foi muito difícil, não tinha ninguém para nos ensinar, principalmente com dança infantil, né? Então, assim, estou aberta, minha escola está aberta, quem precisar de qualquer coisa, de uma bolsa para estudar, quiser trocar uma ideia, quiser alguma coisa emprestada, eu guardo muito minhas coisas, que eu faço para os meus cenários, eu guardo muito figurino que eu ganho, tudo muito organizadinho, se alguém precisar, eu, algumas coisas eu alugo, porque às vezes eu preciso, mas outras coisas eu empresto, gostou de alguma coisa minha, eu estou emprestando, e quando eu precisar de alguma coisa, eu vou outra pessoa, vou perguntar também, vou perguntar de onde é a fonte, que eu também quero fazer, enquanto a gente está trocando, a gente está dando emprego para as nossas pessoas aqui de Uberlândia, pensa quantas pessoas a gente não entrega no nosso festival, a menina que faz o foiei para a minha decoração, ela nunca tinha feito nada para dança, ela fazia só aniversário, ela foi minha aluna, eu falei assim, Giovana, ai, me ajuda no cenário do circo, eu queria uma coisa assim, que a pessoa chegasse, parecia que ela estava no circo, gente, nós vamos catando cenário, a gente foi montando, e ela vai lá e faz o trem, a gente junta daqui e dali, aí tudo, agora ela fala, Malu, fulano me ligou, eu posso mostrar seu cenário, eu falei, pode demais, agora ela já está fazendo todo escola, eu estou escólicos, ai, está te copiando, não está me copiando, não está, porque eu também olhei de alguém e fiz, a gente está se inspirando, e olha quantas pessoas, elas estão gerando emprego, ai, Malu, quem fez sua iluminação, foi fulano, Malu, quem fez sua projeção, foi fulano, liga para ele, eu quero que fique igual o meu, o melhor, e eu quero que fulano trabalhe, a gente está gerando empregos, não é, Rosane? Nossa, que graça que você fez seu coitinho, nossa, é o melhor preço, vai lá, qual que é o problema? Quem que é sua costureira, Malu? me daram de, a menina de Araguari, Malu, do céu, eu preciso de alguém fazer meu figurino, eu vou te dar, a produção de espetáculos gera muitos empregos, assim, muitos contratos, o ponte de Uberá, de Araguari, desce para o festival dela, a costureira me deu conta, faltava, eu falei, peraí, vou te dar o telefone da costureira, tal, que ela já está embalando o meu, ela vai poder pegar o seu, e poderia ser outra pessoa daqui, porque, gente, o que a gente não quer para a gente, a gente não deseja para o outro, um amigo está por uma dificuldade, a gente ajuda, sim, e eu estou aberta, sabe, para quem precisar, para a troca de ideias, e assim, muita gratidão pelo que eu construí na minha vida, pelo que eu estou construindo, eu estou com 57 anos, eu não me desanimo, eu quero continuar, quero continuar, eu quero que meus alunos dancem muito, eu acho que o bailarino se faz no palco, ah, você gosta de competir, gosto, gosto de competir, gosto de mostrar, gosto de fazer, mostra no teatro, gosto de fazer o 12 horas, gosto de fazer aula mãe e filho, gosto de trazer o pai para a minha escola, gosto de fazer, festa junina na praça com bailarinos, resgatar a cultura, gosto, gosto de trabalhar com lúdico, com a semana da criança, gosto de trabalhar com a primeira infância, gosto, não sou babá, não sou trecho, sou uma escola de dança, que valoriza a infância, que valoriza o lúdico, através do lúdico, eles aprendem sim, estou colhendo esses frutos hoje, talvez minha metodologia não seja melhor, me agrade muita gente, mas cada um descobre o seu caminho, acho importante valorizar as datas comemorativas, eu acho que é onde a gente resgata um pouquinho da nossa cultura, para não se perder, gosto de trazer o pai para dentro da minha escola, porque o pai acaba conhecendo o nosso trabalho, valorizando a minha dança e da outra escola também, ele passa a ter um olhar para outras escolas também, ele começa a escolher também o lugar que se adequa mais a ele, a gente começa a formar um público fiel, um público entendedor de dança, e vou sim, sempre indicar outro amigo, quando eu não tiver aquele, aquilo para oferecer, quando o pai não estiver satisfeito com o meu trabalho, vocês podem ter certeza, que eu vou indicar outro colega de dança sim, eu perco um aluno, o outro ganha, mas outros vão vir, a gente precisa ter essa mentalidade forte, potente, e de companheirismo, por mais que eu não goste da pessoa, mas às vezes eu gosto do trabalho dela, ah, eu acho uma boa chata, eu não gosto do cabelo dela, mas eu acho que ela faz uma coisa legal na escola, vou trocar uma ideia com ela, né, nós somos seres humanos, nós estamos aprendendo juntos, ninguém é melhor que ninguém, acho que não existe a melhor escola dentro de Uberlândia, eu estava falando isso com a Rosana, existem várias boas escolas dentro de Uberlândia, a dança é subjetiva, ela é intimista, ela é muito particular, a melhor escola para mim é aquela que vai oferecer o que eu estou buscando, eu estou buscando uma dança do ventre, é aquela escola, eu estou buscando uma escola que dê uma aula assim, assim, sabe, daquela escola é a melhor, do ponto de vista daquela pessoa, eu, por exemplo, eu nunca quis ter uma bom grupo de dança, eu sempre quis ter uma boa escola de dança, você deseja ter uma companhia profissional? Não, não desejo, porque eu gosto do ambiente escolar, eu gosto dessa coisa da escola, então, o que é bom para mim, às vezes não é para o outro, o meu foco não é do outro, eu acho, assim, que existem boas escolas em Uberlândia, bons bailarinos, bons coreógrafos, bons professores, a gente não perde para ninguém, a gente cabe em qualquer lugar, em qualquer país, desde que o nosso trabalho seja digno, respeitoso, que a gente valorize as pessoas que trabalham com a gente, que a gente possa ensinar, que a gente possa aprender com eles também, e eu estou nessa caminhada de aprendizagem. fechou com chave de ouro, Malu. Então, eu te agradeço, agradeço a sua participação no papo coreográfico, agradeço o apoio do nosso diretor de cultura, Alexandre França, e da secretária Mônica Debs. Peço que você aguarde, eu vou desligar a gravação, mas você fique aguardando, por favor. muito obrigada a todos que assistiram mais esse papo coreográfico, direto da cidade de Uberlândia, da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia. Ai, minha professora. Pode falar. Mariane Ribeiro, minha primeira. Ai, que legal. Ai, gente, me siga nas minhas redes sociais, que eu vou pôr a fotinha dela, que gente, os irmãos dela todos foram dançar conosco, que é tanto de rapazes, foi maravilhoso. E se eu esqueci de falar o nome de alguém, gente, desculpa, mas foram muitas pessoas maravilhosas na minha vida. Gratidão a todos que me ajudaram nessa caminhada. Tia Valdete, da Casinha Branca, da Márcia, que já não está entre nós. Obrigada. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto